Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, agradeço a presença de todas e todos. Declaro aberta audiência pública destinada a debater o tema Educação Domiciliar, promovida pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento à sugestão 60 de 2013, de autoria da Associação Nacional de Educação Domiciliar, a NED. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real, acessível pela página da comissão no endereço www.câmara.gov.br barra CLP. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, a Comissão de Legislação Participativa debate hoje o tema Educação Domiciliar no Brasil. Estamos aqui para conhecer as vantagens dessa modalidade de ensino, entender as polêmicas que envolvem o tema e a necessidade de regulamentação para torná-la uma opção segura do ponto de vista jurídico para as famílias. Gostaria de louvar a sugestão número 60 de 2013, apresentada pela Associação Nacional de Educação Domiciliar, que propôs a realização dessa audiência pública. A Comissão de Legislação Participativa acolheu essa iniciativa a partir do relatório favorável apresentado por mim, o que não poderia ser diferente, por dois aspectos centrais. O primeiro vincula-se à própria razão de ser desta comissão, que foi criada como objetivo de facilitar a participação da sociedade no processo de elaboração participativa, legislativa. Através da CLP, a Câmara dos Deputados abre à sociedade civil um canal de acesso ao sistema de produção de normas, convidando o cidadão comum e as entidades representativas da sociedade civil a levar diretamente ao Parlamento sua percepção dos problemas, demandas e necessidades da vida cotidiana. O segundo aspecto tem a ver com minhas convicções pessoais. Sou autor do projeto de lei nº 3.179, de 2012, que dispõe sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica. Por óbvio, sou entusiasta dessa modalidade de ensino. Não obstante, parece-me razoável que o tema aqui apresentado seja colocado para toda a sociedade brasileira. Também é importante que suas principais características venham à tona com clareza, de modo a ajudar na construção de consensos. Não vejo, portanto, melhor espaço para que esse debate ocorra do que o Parlamento, do que a Câmara dos Deputados, do que esta Comissão de Legislação Participativa. Não pretendo, neste momento, entrar em questões de fundo da educação domiciliar ou em aspectos estatísticos relacionados à sua disseminação no Brasil e em vários países do mundo. Nossos convidados certamente enriquecerão a visão de todos sobre esse tema a partir de informações colhidas na experiência prática e em estudos. Gostaria apenas de destacar um aspecto relevante no que diz respeito ao histórico recente da legislação educacional. Em 1971, o ensino obrigatório contemplava os quatro anos do chamado curso primário. Após 1971, o ensino obrigatório de primeiro grau passou a duração de oito anos. Em 2006, a Lei nº 11.274 determinou que o ensino fundamental tivesse duração de nove anos, com antecipação do ingresso na escola para os seis anos de idade. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 59, em 2009, o ensino obrigatório passou a abranger uma faixa etária ainda maior, dos quatro aos dezessete anos, com previsão de implantação progressiva no país até 2016. Trata-se de um período bastante amplo da vida dos filhos das famílias brasileiras. É, portanto, mais um ponto que deve estar presente na reflexão que estamos fazendo hoje aqui. Considerando os fatos atuais, parece-me bastante oportuno analisar e formar novos juízes sobre esta modalidade de ensino, a educação domiciliar. Saúdo mais uma vez a Associação Nacional de Educação Domiciliar pela iniciativa e desejo às senhoras e senhores um profícuo debate. Muito obrigado. Convido a compor a mesa de exposições, Ricardo Iene Dias, diretor de Relações Institucionais da ANED. Remy Castione, professor pesquisador da Faculdade de Educação da UNB. Fábio Chebela, pedagogo e educador. Alexandre Magno Fernandes Moreira, diretor jurídico da ANED. André Diolanga, sociólogo. A doutora Séfora Azevedo, representante da Defensoria Pública Federal. A doutora Elisângela Tremea, doutora em Educação, chegará mais tarde porque o seu voo teve um problema de atraso. A culpa é da Copa das Confederações. Quero registrar também a presença da ilustre conselheira seccional da UAB, Distrito Federal, Indira Ernesto Silva Quaresma, que representará esta entidade no evento. Gostaria que, por favor... Não sei se ela deu uma saída... Ah, está ali atrás. Obrigado, doutora Indira. Muito obrigado. Ela preferiu não compor a mesa. Preferiu estar assistindo, representando a UAB, que ontem lançou a sua agenda legislativa para a nação brasileira. Eu gostaria, não sei se nesse início, o deputado Paulo Freire ou o deputado Valdir Maranhão gostariam de se manifestar no início ou posteriormente. O deputado Paulo Freire também, deputado federal pelo PR de São Paulo, e ele é presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo e a todos os palestrantes que aqui estão. Eu só quero dar importância devida a esta audiência concernente à educação domiciliar. É algo que a gente já está também lutando por muito tempo aqui nessa casa. E eu acho muito importante isso. E eu gostaria de estar aqui e, depois de ouvir, usarei então a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Deputado Valdir Maranhão, do PP, Partido Progressista do Maranhão, como já bem diz o nome. Professor, educador, diretor também. Presidente, quero lhe parabenizar por dar vida a esta comissão diante da rotina e a carga de trabalho que, semana após semana, a sua excelência consegue mobilizar a nós, deputados, e convocar a sociedade brasileira para interagir conosco. E, atento aí à composição da nossa mesa, certamente, há um despertar e poder compreender com maior profundidade esse exercício. O exercício do aprendizado dentro de uma dialética de romper paradigmas. até porque esse tema esteve na Comissão da Educação e, lá atrás, lá atrás, este parlamentar teve uma posição divergente. Entretanto, com este novo momento, com este novo olhar, espero recolher a maioria das contribuições para refletir e poder, quem sabe, doravante, a partir deste embate, desta ampliação de horizonte, passar a convergir de forma positiva para a superação e colocar na casa, ou recolocar na casa, esse tema tão importante, quando nós estamos por discutir a questão do PNE no plenário. Estamos por discutir, no âmbito dos royalties, a questão de 100% para a educação, que, na correntura das inserções e proposições, certamente, este é um caminho novo para enriquecer a todos nós, deputados, e, em particular, a fortalecer o papel da academia, também aqui espelhada nesta mesa. Obrigado, obrigado, deputado Valdir Maranhão. E só de tê-lo com esse posicionamento, de rever posições, de procurar conhecer um pouco mais, como Vossa Excelência tem feito, desde o primeiro dia em que eu lhe coloquei uma apostila na mão, lhe falei sobre esse trabalho, para nós, nos enriquece, nos incentiva para que possamos continuar esse trabalho, que é amplamente constitucional, não fere a Constituição em nada, a nossa Constituição não especificou quais seriam os poderes da família ou os deveres da família em relação à escola, porque disse apenas que é dever da família e da escola, e do Estado, da família e do Estado. Mas não disse qual é a participação dos pais, se a participação dos pais seria ajudar os filhos a fazerem para casa, se seria levá-los de carro para a escola e apanhá-los em casa. E nós ficamos nesse limbo, porque os pais têm toda a liberdade constitucional, estamos num Estado democrático de direito de poderem participar dessa maneira. Mas isso é uma discussão que vamos fluir aqui, por esta casa, pelo plenário, e nós sabemos que as coisas aqui costumam demorar a acontecer, mas as coisas nossas estão acontecendo muito bem. Hoje, inclusive, o pessoal já esteve em plenário e, terminando aqui, gostaríamos que o pessoal fosse a plenário também. Os seguranças da casa já estão avisados pela maneira ordeira, decente, de vocês se comportarem. Quero parabenizá-los por isso, o que, claro, não me surpreende em nada. Então, estaremos aprendendo junto com eles também nessa questão da educação domiciliar. Quero salientar a presença do novo deputado Padre Zé, que sempre tem participado nesta casa, um homem ativo e alguém do bem, que luta pelo bem, que luta pela família, que luta pelo Estado brasileiro. Temos aqui, então, o deputado Valdir Maranhão, ao lado de um pastor à sua direita, de um padre à sua esquerda. Então, nós estamos bem aqui, os católicos, os evangélicos, protegidos pelos vossos pastores. Padre Zé, este é o início de uma reunião, de uma audiência pública sobre educação domiciliar. E eu abri a oportunidade aos parlamentares para que se manifestassem, falassem alguma coisa nesse início, caso queiram fazê-lo depois também, tenham liberdade. Então, Padre Zé, caso queira usar da palavra, por favor, está aberta. Meu nobre deputado, o trabalho de Vossa Excelência, aqui nesta casa, não é desconhecido da maioria, sobretudo nós, Vossa Excelência e eu, estamos aqui há quase 24 anos. E trabalhamos sempre, eu chamaria, olhando para o bem comum, olhando para o bem-estar da nossa comunidade, da nossa população. E quando você levanta este tema, educação domiciliar, eu acho que ele tem um espectro tão amplo, porque ele realmente, em primeiro lugar, não é reconhecido pela grande maioria da população brasileira. E sem esta educação domiciliar, é difícil você ter o que eu chamo a estrutura basilar de uma sociedade, que é a família. Sem a família, nós estamos vendo a este desastre que está a acontecer, que eu chamaria de epidemia sociológica. Tudo isso que, quantas vezes nós temos discutido, o craque dominando, todo o país, tornando-se algo quase invencível, porque quando nós levantamos, por exemplo, o trabalho das comissões, este esforço coletivo que nós temos nas comunidades terapêuticas, muitas vezes nós encontramos resistência a estas comunidades terapêuticas. O governo, por si só, ele não é capaz de resolver o problema. faz-se necessário as igrejas todas se reunirem, com as suas forças espirituais, porque lá onde eu milito, que é uma cidade pequena, que é uma cidade de Sobral, tem duzentos e poucos mil habitantes, nós temos uma fazenda, temos oitenta drogados. e como é difícil a gente trabalhar, porque os recursos são mínimos, para que a gente leve aquele povo, uma equipe multidisciplinar, para dar-lhes uma condição de recuperação. E quando nós olhamos, quando eu vou até a fazenda, e vou dialogar com aqueles nossos irmãos, que eu chamo vítimas, são muito mais vítimas do que não são réu, são vítimas. Então, eu sempre saio com a seguinte interrogação, faltou a educação domiciliar, faltou a presença do pai, faltou a presença da mãe, faltou o que eu chamo do ninho, onde dali nasce, realmente, a criança que vai brotar e ser o cidadão de amanhã. Então, eu diria que nós estaremos solidários. Você é uma pessoa que tem sempre ideias brilhantes, e nós estamos ao seu lado. Qualquer atividade que você acha que possa desempenhar aqui dentro desta casa, conte aqui com o seu velho companheiro de longas latas, de longas batalhas, batalhas que muitas vezes são incertadas com muita dificuldade. Mas, parabéns a todo este auditório e dizer para ele que a ideia é tão brilhante que a gente não vai absolutamente deixar a morrer. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Padre Zé. Essa excelência brilhante como sempre, lembrando que o Vaticano já se manifestou algumas vezes em favor da educação domiciliar. Mas também ao seu lado está o Padre Tom. Padre Tom, presidente da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas. Trabalha com as minorias, assim como vocês são minorias. As comissões desta casa de legislação participativa, direitos humanos, vai começar a se voltar um pouco mais para isso. Porque quem trabalha com educação domiciliar também representa as minorias. Minorias de uma certa forma excluídas, processadas, marginalizadas. E nada mais absurdo do que dizer que educação domiciliar é abandono intelectual. Eu já ouvi bobagens na minha vida. Já ouvi bobagens. Mas como essa eu nunca ouvi na minha vida em relação à educação. então, parabéns a todos vocês, muito obrigado. Para dizer, Padre Tom, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. E gostaria de elogiar a autoria desse encontro do deputado presidente da nossa comissão, Linco Portela, de podermos discutir a educação domiciliar. e para mim eu me interesso primeiro ouvir o debate, participar do debate. Aqui na Câmara eu presido a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e vocês estão acompanhando esse embate, essa discussão a nível de Brasil. Ainda há pouco eu participei de uma reunião na UNB com os estudantes indígenas de diferentes etnias. muitas vezes vem uma enxurrada de críticas aos Povos Indígenas, às famílias indígenas e ali eu encontrei mais de 60 estudantes do Amazonas, do Pará, do Nordeste, do Sul, estudantes de Medicina, Enfermagem, Engenharia, Agronomia e ali eles pediam o apoio da Câmara da Frente em relação às bolsas, porque eles têm uma dificuldade muito grande e aí a gente hoje está falando da família, do domicílio, eles têm a dificuldade do domicílio aqui. Aqui é uma cidade muito cara, principalmente agora nesse momento preliminares de Copa do Mundo e eles recebem uma bolsa da FUNAI, ficaram dois meses sem receber, tiveram que fazer uma manifestação acampar dentro da FUNAI para que isso fosse renovado e agora essa responsabilidade passa para o MEC. Mas muitas vezes nós, os parlamentares, nós não temos informações até para qualificar o nosso discurso, de quantos alunos às universidades de São Paulo, por exemplo, indígenas, ou então de Santa Catarina ou de Rondônia, do meu estado, estão tendo essa oportunidade de ocupar essas vagas das cotas que foi uma conquista da nossa democracia. Portanto, louvável a audiência pública, eu vou me dedicar a ouvir para poder eu aprender e poder também defender essa tese. E agradecer o deputado Lincoln Portela, ele foi muito importante nesse momento do abril indígena, onde os índios ocuparam o plenário da Câmara e ocuparam com legitimidade porque os indígenas são cerca de 900 mil no Brasil, já foram 5 milhões, foram dizimados quando Cabral se perdeu e chegou no Brasil, que ele não descobriu o Brasil, e chegamos... Desculpe, invadiu. Invadiu, né? Invadiu e chegamos a ter 300 mil indígenas, depois passamos para 500 mil e diante de todos os sofrimentos hoje são quase 900 mil indígenas. E ali o presidente da Câmara criou uma mesa de negociação e semana que vem nós vamos ter momentos importantes aqui, três dias, onde nós vamos discutir a constitucionalidade ou não da PEC 215 e também nós vamos discutir os PLs relacionados à indenização de terras indígenas. Isso vai ser importante e até eu convidei também esses estudantes da UNB para que possam aqui, estudantes indígenas, para que possam aqui participar e fazer o debate. E sempre dizendo que a educação é muito importante. Nós só seremos uma grande nação com a priorização da educação. E aí foi aprovado na Câmara 10% do PIB para a educação, está no Senado, a gente espera que o Senado não retroceda. E está no papel, mas a gente precisa cumprir isso na prática. na prática. Eu sou de Rondônia e nós estamos quase um mês de greve da educação no meu estado. Greve da polícia civil, greve da educação, greve do sistema penitenciário, porque o nosso sistema penitenciário é um dos outros grandes gargalos e problemas do nosso país. Portanto, parabéns. Eu espero que a gente possa fazer um grande debate e colher novas ideias para enriquecer as ideias aqui dentro do Parlamento brasileiro. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos e todas. Obrigado, Padre Tom. Nós já estamos marcando, inclusive, uma audiência com a CNBB para conversarmos sobre essa matéria. Passamos, então, passamos agora, as regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem cinco e dois minutos. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Informo que, após as exposições dos debatedores, a palavra será franqueada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor, fazer sua inscrição, fazerem suas inscrições junto aos servidores da comissão. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Passo a palavra ao Sr. Ricardo Iene Dias, diretor de Relações Institucionais da NED, para a sua exposição. A senhora dispõe de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria relatar aqui a vocês uma alegria e uma tristeza. E uma tristeza. A alegria é de vê-los todos aqui, de ver aqui representados os estados de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, capital e interior, do Espírito Santo, de Minas Gerais e da Bahia. Estou muito feliz, estou muito alegre que esse dia chegou e que vocês, com coragem, enfrentaram a estrada. veio um ônibus aí trazendo quase 60 pessoas de lá de Minas Gerais, enfrentaram 700 quilômetros de estrada e estão aqui. E eu queria dizer para vocês que nós estamos construindo a história, nós estamos construindo a história da educação domiciliar no Brasil. Eu disse ao meu filho, aos meus filhos que no futuro eles vão poder olhar para trás e dizer assim, olha, eu fiz parte dessa história, da construção dessa história. Então, eu quero que vocês se alegrem com isso. A tristeza que eu queria relatar aqui, eu queria que se registrasse sempre que me telefona um pai, uma mãe, e assim eu recebo telefonei, mas de pais de todo o Brasil, preocupados por serem processados, por uma interpretação da lei e eu tenho muita tranquilidade para falar isso porque eu sou uma pessoa que eu sou sujeito a autoridade. Eu reconheço uma autoridade quando eu vejo uma. mas eu sempre oriento aos pais a tratarem muito bem os conselheiros tutelares, os oficiais de justiça, os promotores públicos, a abrirem suas casas para essas pessoas e mostrarem que eles não têm nada a esconder e eles têm feito isso, senhores. Mas, a minha tristeza é porque muitas famílias aqui não só têm sido processadas, aqui, nesse auditório, tem famílias processadas, mas têm sido ameaçadas e isso é inaceitável. Como cidadão brasileiro, contribuinte, são famílias que eu conheço, eu tenho andado pelo Brasil, eu tenho ido na casa dessas pessoas, são pessoas de bem e elas não podem ser ameaçadas. Você não pode chegar na casa de um pai, me permitam e me perdoem a emoção e dizer para eles que você pode tirar a guarda dos filhos dele ou mandá-los para a cadeia, pelo simples fato de que eles estão cuidando dos filhos. Fica aqui o meu registro. É possível a gente apagar só essas luzes aqui para se visualizar melhor, só as daqui da frente. Está dando para ver todo mundo? Bom, talvez meu discurso vocês já viram, talvez ele seja o mais emocional de todos, um, porque eu sou sentimental, segundo, porque o que eu trago aqui não é a experiência de outro, de outro, não é um estudo acadêmico, aqui tem vários acadêmicos muito mais competentes que eu e tem outras pessoas que poderiam estar aqui. Mas eu trago a experiência de um pai que está fazendo educação domiciliar, que sou eu, e de muitas famílias pelo Brasil que estão fazendo educação domiciliar. e eu gostaria, né, e ficaria muito satisfeito se depois da minha fala eu pudesse ter ajudado a esclarecer a vocês o que é de fato educação domiciliar. Mas para que todos me ouçam, é preciso me ouvir sem pré-conceitos. Como eu disse a vocês, eu não tenho títulos de formação, eu sou publicitário, mas eu estou aqui não só como diretor de relações institucionais da NED, mas principalmente como um pai, um pai de família. E eu queria dizer que para a gente entender muito bem o processo de educação domiciliar, precisamos desescolarizar a nossa mente. Está no inconsciente coletivo a questão de que a escola faz parte da nossa sociedade, mas não foi sempre assim. Nem sempre a escola como conhecemos hoje fez parte da nossa sociedade. Aliás, a escola como conhecemos hoje, com aquela disposição, com um quadro, o giz, o professor ou a professora e as cadeiras enfileiradas, não tem mais de dois séculos. E a humanidade viveu muitos séculos antes disso sem esse tipo de escola. Então, precisamos abrir a nossa mente para entender que a educação não é feita só na escola. eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de 12 anos. E eu pedi a minha filha em uma das palestras em um dos estádios que eu fui que ela fizesse uma apresentação para que outros jovens e outros pais que queriam conhecer soubessem como um educando, alguém que é educado em casa pensa. E eu retirei uma frase da apresentação dela e coloquei aqui que eu acho que norteia muito a gente nesse sentido. Ok. Você não precisa de uma escola para estudar e nem de um professor para aprender. Com isso eu não estou dizendo que é desnecessária a escola. só estou dizendo que a educação pode e deve ocorrer também fora dos muros da escola. Bom, a escola no contexto mundial a gente precisa entender que ela começou nas civilizações da Mesopotâmia e Egito. ela tinha uma educação elitista de sentido amplo era uma educação voltada para valores condutas sociais básicas aprendia-se a ler escrever-se comunicar e fazer contas depois lá pra frente a escola foi influenciada pelo pensamento iluminista pela revolução francesa havia então começava a haver uma divisão entre educação e instrução e aí o pensamento iluminista os ideais da revolução francesa e a própria revolução industrial fez com que a escola fosse obrigatória a maioria dos países começavam a adotar a escola como sendo obrigatória mas ela continuava sendo elitista e havia uma coisa que é importante a instrução ela nesse período ela se sobrepõe à educação isso é muito importante nós tivemos um momento em que a sociedade valorizava a sabedoria depois passou a valorizar a inteligência por sua vez o conhecimento e hoje valoriza a informação mas a gente tem sempre que lembrar por mais clichê que seja essa frase que informação não é nunca foi nunca será formação bom eu vou me apropriar de algumas falas porque é importante que vocês saibam que tem pessoas pelo mundo afora e dentro do nosso país que estão falando sobre a escola e minha função aqui não é falar da escola mas para eu entrar no contexto da educação domiciliar eu preciso falar um pouco sobre isso o educador Rui Canário da Universidade de Lisboa ele escreveu um livro chamado A Escola Tem Futuro das Promessas à Incerteza é um livro muito bom eu acho eu recomendo a leitura a todos aliás tem alguns livros que eu quero recomendar a vocês ele fala que nós vivemos um grande desenvolvimento tecnológico até aí nenhuma novidade depois ele fala também que vivemos uma proporcional imaturidade política e social nós nunca fomos tão imaturos políticos e socialmente falando como hoje e o Rui Canário crê que a consequência que isso é consequência do modelo escolar então ele diz que a nossa escola produziu imaturos políticos sociais e nós precisamos pensar isso o modelo escolar que temos hoje bom e como é que é então o modelo escolar brasileiro modelo escolar brasileiro ele tem duas influências básicas esse inclusive foi algo que a Viviane Mosell outra educadora discutiu também primeira delas a industrialização tardia e depois o regime militar antes disso até os anos 50 como é que era a escola brasileira ela incentivava a arte a reflexão e o pensamento era elitista também e só os melhores ganhavam o prêmio então a educação era um privilégio de poucos ela era essencialmente elitizada e ela privilegiava pessoas que tinham um poder aquisitivo maior ou que tinham um saber notadamente diferenciado assim era a escola até os anos 50 mas aí esse modelo escolar brasileiro que tinha essa forma esse formato porque o objetivo era formar lideranças esse modelo ele passou então a a receber de fato as influências a primeira influência foi a influência da industrialização o que que essa influência essa influência trouxe para a educação para o modelo escolar brasileiro o lema escola para todos a escola precisava ser para todos o que que isso quer dizer quer dizer então que a escola precisava ser como a indústria mesmo então a escola ela foi seriada ela foi fragmentada então houve uma fragmentação do conhecimento a escola passou a ser dividida em séries primeira série segunda série terceira série e em disciplinas também português matemática o ensino médio hoje deve ter o que são 11 disciplinas se eu não me equivoco 11 disciplinas e ela trouxe da indústria algumas coisas como por exemplo o sinal sonoro é uma característica do ambiente industrial você está lá estudando português daqui a pouco toca a sineta matemática toca a sineta ciências não é assim então essas essas influências elas foram trazidas da indústria que produz um conhecimento em série claro o mercado de trabalho exigia havia outras questões que não é não é importante discuti-las agora mas precisamos entender esse modelo eu coloquei ali um livro chamado Pinóquio as Aversas esse livro é um livro que eu recomendo do educador Rubem Alves e do Maurício de Souza e ele fala justamente sobre isso é a fábula de Pinóquio ao contrário todo mundo conhece aqui a história de Pinóquio o garotinho mentiroso que o nariz crescia e Pinóquio queria ser um menino de verdade mas ele era um boneco de madeira e ele precisava ir para a escola para se tornar uma criança de verdade e Pinóquio vive mil aventuras até que enfim ele entende que ele tem que ir para a escola e a tal Fada Azul realiza o desejo dele e ele se torna um menino de verdade nesse livro um menino de verdade que entra na escola e se torna um boneco de madeira porque ele lhe é tirada a capacidade de questionar de brincar de expandir a sua criatividade de buscar o conhecimento muito interessante é um livro que vocês leem em 20 minutos muito gostoso de ler por sinal e as influências do regime militar que foram olha é interessante os termos a escola tem uma grade curricular grade lembra o que? prisão na grade curricular nós temos disciplinas olha o nome que a gente dá gente biologia biologia é pura vida biologia é vida história geografia geografia é a forma como o homem ocupa o espaço isso é vida a gente dá um nome a isso de disciplina prova a gente tem uma avaliação na escola de prova quer dizer assim você é culpado você tem que provar que você é inocente que você sabe que você acumulou conhecimento então esse modelo lamentavelmente é um modelo que produz passividade disciplina ausência de questionamento e ausência de crítica é um modelo de repetição isso aqui gente não é uma fala simplesmente de um pai psicopedagogos psicólogos professores educadores de um modo geral eles concordam com essa fala então o que é educação domiciliar primeira coisa que eu queria deixar claro educação domiciliar é uma modalidade é um gênero de educação então quando na declaração universal de direitos humanos diz que os pais tem prioridade no direito de escolha do gênero de educação a ser ministrado a seus filhos eu não vou entrar nessa área legal que isso é com o Alexandre mas a ed é uma modalidade é um gênero de educação os principais direcionadores responsáveis pelo processo de ensino aprendizagem são os pais educando na educação domiciliar e ela não ocorre em uma instituição mas ela ocorre no seio da família não necessariamente em casa em casa na vizinhança nos passeios educação domiciliar é educação em todo o tempo o que não é educação domiciliar educação domiciliar não é um método de ensino não é a utilização de material didático específico não é a prática de tirar uma criança da escola não é uma ideologia ou filosofia fechada ok bom termos equivalentes e variações a gente tem ensino doméstico que é um termo utilizado em portugal homeschooling que é o termo internacional para a educação domiciliar e unschooling que é a completa desescolarização embora unschooling também seja conhecida como essa passagem de transição de quando você tira os seus filhos da escola para começá-los a educar no seio da família só que hoje unschooling é conhecida com uma completa desescolarização é um método completamente livre fora de currículos e que funciona também aquela primeira família condenada no Brasil a família do Kleber Nunes o Kleber fez unschooling com os filhos vocês sabem o resultado que deu na última campus party por exemplo os garotos ganharam de 8 prêmios possíveis eles ganharam 5 outros nomes dados a educação domiciliar ensino em casa educação no ar escola em casa educação doméstica educação não institucional e educação familiar sobre esse último termo eu queria dizer que talvez o termo mais correto hoje fosse educação familiar desescolarizada motivações para a prática da educação domiciliar quais são um pai não tira um filho da escola por um único motivo insatisfação com a qualidade do ensino escolar por causa dessa massificação da aprendizagem insatisfação com o ambiente escolar que normalmente é motivado esse ambiente por eventos de violência insegurança exposição dos filhos às drogas a amizades indesejadas pelos pais desejo de oferecer uma educação de qualidade para os filhos explorando o potencial deles com certeza e desejo de proporcionar aos filhos uma socialização mais ampla ou seja com pessoas de todas as faixas etárias qual é o perfil das famílias interessadas em educação domiciliar são pais dispostos a investir tempo e recursos na formação intelectual de seus filhos que desejam participar claro também ativamente desse processo eu retirei os meus filhos da escola eu os estou educando em casa mas quero dizer a vocês como todas as famílias que estão aqui representadas vocês têm hoje a liberdade de perguntar as crianças que estão aqui presentes como é que elas se sentem a respeito desse processo ok pais preocupados com a formação e o caráter do caráter dos seus filhos próximo e pais que acreditam na formação integral dos filhos quais são os benefícios da educação domiciliar proporciona maior amadurecimento desenvolve a disciplina de estudo desenvolve o gosto pelo aprendizado as estratégias de aprendizado essas coisas a gente tem visto produz adultos seguros e com autoestima sólida desenvolve o empreendedorismo não sei quantos sabem aqui mas tem escolas tem empresas nos Estados Unidos que só empregam jovens que foram educados em casa por entender que eles conseguem pensar fora da caixa entender que eles conseguem ir além de simplesmente cumprir ordens e produz excelentes resultados acadêmicos sobre essas estatísticas o André vai mostrar para vocês como acontece o aprendizado na verdade não precisa acontecer necessariamente na escola ele acontece pelo exemplo pela experiência direta pela sustentação da curiosidade a busca da informação a seleção dessa informação depois ele organiza a criança organiza a informação recebida e aí ele começa a estabelecer hipóteses estabeleceu hipóteses checa essas hipóteses confirma rejeita isso gera mais curiosidade e o aprendizado não tem fim uma mãe me perguntou assim Rick o que eu faço com essa menina ela só quer estudar química desinvestou estudar química e ela não estuda mais uma ou outra disciplina o que eu faço eu falei deixa tem duas semanas a menina estudando química está apaixonada ela está aprendendo de verdade na escola você começa a aprender uma coisa aí você fala nossa eu estou aprendendo eu estou aprendendo a campainha toca fecha o livro de matemática que agora é aula de português pronto um corte a facão no seu ritmo no seu raciocínio enfim isso é produto do modelo escolar ok bom educar no seio da família significa então o que? educar de forma integral educar o tempo todo significa convívio familiar significa treino para o aprendizado preparo para a vida e todos aprendem juntos volta aqui aqui é uma coisa importante os pais e muitas pessoas me perguntam educar em casa como é que eu vou ensinar conteúdo a meus filhos a educação brasileira é conteudista na minha casa tem livros de português de matemática de geografia eles aprendem conteúdo sim mas educar em casa não é ensinar conteúdo é treinar o educando para aprender como é que você treina para aprender? ensinando ele a ser um autodidata a buscar o conhecimento nossa sociedade hoje tem uma juventude analfabeta nossos filhos são analfabetos funcionais por mais que consigam juntar letras formar palavras e frases eles não conseguem ler porque eles leem mas eles não sabem o que eles leem porque eles não foram ensinados a aprender eles foram ensinados a decorar e na educação domiciliar todos aprendem juntos uma repórter perguntou para finalizar ela perguntou assim a meu filho você não acha que a professora está mais preparada que seu pai e a sua mãe para lhe ensinar em casa? ele respondeu eu fiquei feliz porque normalmente eu combino as perguntas com os repórteres mas ela me perguntou isso ela perguntou isso a ele sem eu ter combinado e meu filho de 12 anos respondeu talvez até a professora esteja mais preparada mas quando meus pais não sabem nós vamos pesquisar e toda a família aprende junta e eu fiquei muito feliz porque essa é uma constatação do meu filho não minha não somente minha e de muitas famílias que estão aqui a educação domiciliar meus queridos é justa é legal segundo a nossa interpretação nós não estamos ferindo a constituição nem a legislação brasileira em absolutamente nada um sociólogo me perguntou me disse uma vez você é egoísta você só está pensando na sua família por que você não direciona essa força para lutar por uma escola melhor eu respondo eu tentei e muitos pais aqui tentaram nós cansamos queremos uma outra opção muito obrigado agradecemos agradecemos ao Ricardo Ian Dias diretor de relações institucionais da NED e esse é o lado mais difícil desse processo você interromper quando as pessoas estão falando mas a mesa aqui está bem composta se nós não avançarmos na fala certamente vamos prejudicar a qualidade do nosso trabalho portanto Ricardo o aprendizado também nos permite acompanhar dessa forma vamos ouvir agora o Remy Cachoni pela sua exposição nós aguardaremos com muita expectativa boa tarde boa tarde eu gostaria de agradecer o convite do deputado Lincoln Portela presidindo o deputado Valdir Maranhão e cumprimentar os membros da mesa a defensoria pública e da direção da NED e aqueles que estão aqui e se dirigiram para a capital do nosso país para debater um tema muito importante o meu conhecimento sobre esse assunto é bastante limitado e trouxe aqui algumas ideias para debater com vocês não preparei nenhuma apresentação mas tive a oportunidade recentemente de participar de um debate com o Alexandre na TV Câmara da qual também participou o deputado Lincoln Portela na oportunidade eu manifestei uma série de ideias sobre a possibilidade da educação domiciliar primeiramente eu gostaria de dizer que venho de uma universidade e de uma faculdade que forma professores para atuar na escola no entanto o que nós precisamos compreender eu acho que esse momento aqui proporcionado por essa atividade da comissão legislativa de legislação participativa desculpe é extremamente oportuna eu mesmo já promovi algumas promovemos algumas discussões durante a tramitação da lei diretrizes orçamentárias usando uma plataforma chamada e-democracia que está por trás aqui das iniciativas da Câmara que angariou um apoio fenomenal eu acho que nós temos que ocupar com mais intensidade esses canais que permitem construir com a população diálogo para entender determinadas questões que suscitam o dia a dia a primeira questão eu acho que nós precisamos ser tolerantes com as ideias e nesse particular eu acho que aqui muito bem foi apresentado uma série de constrangimentos que estão sendo vivenciados por famílias que tomaram determinadas atitudes então em primeiro lugar eu acho que nós precisamos reconhecer essa diferença e vejam que para mim falar isso é extremamente complexo porque eu venho de uma faculdade e as faculdades de educação em geral são muito pouco tolerantes com temas dessa natureza inclusive eu gostaria até de aproveitar e dizer que vou ter que me retirar antes porque hoje lá na faculdade de educação às 17 horas nós vamos lançar um movimento nós professores pelo respeito à diferença de pensar diferente numa faculdade de educação num processo que vem acontecendo em muitas universidades que tentam de alguma forma estabelecer uma espécie de um pensamento único e que não cabem outras interpretações além daquelas então nesse particular a mim me dói muito porque a universidade onde eu estou foi uma universidade sonhada por dois grandes educadores que esse Brasil já teve a Nise Teixeira e Darcy Ribeiro e aí eu começo a colocar algumas questões primeiramente a Nise Teixeira foi para mim sem dúvida o maior propagandista da educação nesse país e ele foi inclusive se interessou pela educação ao conhecer experiências americanas de um filósofo chamado John Dewey que cujo modelo de organização escolar americana tinha por pressuposto um envolvimento da comunidade então toda a obra do Anise Teixeira ela é bastante referenciada na ideia de que a comunidade é que de alguma forma faz acontecer o dia a dia da escola e nesse particular a Nise Teixeira enfrentou um duro debate nos anos 30 logo depois do lançamento do manifesto dos pioneiros pela educação nova e reuniu um conjunto significativo de educadores e que lançaram um manifesto que completou 80 anos fez 81 anos agora e cujo manifesto é extremamente atual se alguém de vocês tiver oportunidade de ler na internet o manifesto dos pioneiros verão que ele parece que foi escrito no dia de ontem e Anísio sofreu uma perseguição muito grande pelas suas ideias e também foi um autor inclusive banido das escolas hoje nas faculdades de educação muito pouco se lê sobre a Nise Teixeira que é rotulado como um reformista mas a Nise tinha um grande lema para a educação ele fundou uma marca e esse primeiramente foi um debate que ele estabeleceu com os seus opositores dizendo que educação não é privilégio e construiu toda uma referência de que é possível a população ter direito à educação que foi de alguma forma apresentado aqui pelo presidente da ABED o tema da educação então começa a aparecer na nossa legislação o Alexandre aqui vai falar depois mas começa a aparecer na nossa constituição como dever do Estado e da Família aparece na Constituição de 46 depois é enfatizado na retomada do período democrático 88 e na lei de diretriz e bases há uma inversão direito dever da Família e do Estado bom isso tudo remete a uma questão muito importante que eu gostaria de registrar eu não tenho dúvida de que se hoje nós tivéssemos uma educação aquela pensada por Anísio não sei se um movimento dessa natureza teria aparecido eu tenho dificuldades de compreender evidentemente que se vocês estão aqui é porque algo os incomoda e é preciso que vocês sejam reconhecidos enquanto tal e que tenham direito a enfim a discutir essa possibilidade se seremos se vocês serão vencedores esse é um embate da correlação de forças que vai se estabelecer aqui no parlamento e daí vai derivar alguma saída nesse particular a questão que eu coloco é a seguinte tecnicamente educar um filho fora da escola não tem segredo nenhum que foi apresentado e nós temos experiências diversas pelo mundo afora há um professor que tem visitado muito aqui em Brasília vem seguidamente a Brasília professor português se chama José Pacheco conhecido como Escola da Ponte ele tem uma escola na cidade de Cotia tem um projeto não sei como é que é o nome agora me esqueci o nome da escola lá mas o José Pacheco conta experiências assim fantásticas de processos de educação vivenciados no seio familiar com resultados expressivos então eu diria assim tecnicamente isso não é problema no entanto quais são as condições para se efetivar esse processo de alfabetização das nossas crianças dos nossos filhos e eu também falo porque tenho filhos na idade escolar que frequentam evidentemente frequentam a escola mas que a minha questão evidentemente gostaria que também o mesmo passo que eu respeito a divergência gostaria também que fosse respeitado essa limitação até pela minha própria formação de entender isso eu a minha grande preocupação é que é ver uma iniciativa como essa em oposição à escola e isso eu acho muito complicado e se nós enveredarmos um pouco para esse caminho eu vejo as possibilidades do movimento ter muita dificuldade de se colocar ao longo da legislação e a própria constituição federal assegurou alguns mecanismos da participação dos pais do processo escolar um deles é aquilo que aparece na constituição aparece na LDB aparece teve muito no antigo plano nacional de educação que é a chamada gestão democrática a gestão democrática não é somente a escolha dos diretores mas é principalmente a participação daqueles que são parte do processo escolar os pais os alunos os servidores e evidentemente que todos almejam uma situação diferente do que essa que aí está apresentada no entanto a participação do segmento de pais de alunos no dia a dia da escola é muito limitada quase inexpressiva e no entanto e outro enorme desafio também que acaba proporcionando iniciativas como a de vocês que eu acho que são iniciativas que ajudam a problematizar e a nos olhar para dentro tem alguma coisa errada na escola se tivesse tudo bem seguramente eu acho que nós não teríamos por que estarmos discutindo questões dessa natureza que são importantes mas eu eu creio que nessa atual quadra que nós nos encontramos os desafios colocados na escola que passam pela questão da formação dos professores a questão da infraestrutura o ambiente em que a escola vive a escola é uma organização complexa por natureza porque vive um turbilhão de interesses aí colocados e muitas das vezes esse turbilhão de interesse é difícil de ser coadunado e na realidade nós enquanto educadores nós temos evidentemente uma ideia idealizada da escola nós sabemos eu posso discorrer aqui qual é que seria a escola dos meus sonhos mas essa dificilmente nós vamos encontrar no dia a dia então nós temos enormes desafios no campo da formação dos professores nós temos uma ideia muito saudosista do que era uma escola que nós conhecíamos dos nossos pais dos nossos avós mas dizer também que nós estamos começando a debater outras possibilidades por exemplo essa essa discussão sobre seriação na escola há um debate muito importante sendo travado no campo de uma iniciativa chamada do programa mais educação da chamada jornada ampliada da escola o que é um negócio muito difícil de fazer porque nós formamos os nossos professores a dar aquelas aulas de 50 minutos quando dão aquelas aulas de 50 minutos então pensar uma escola de tempo integral que eu acho que esse é a grande questão essa é a grande questão que movimentou a vida do Anísio Teixeira era uma escola que teve sua síntese aqui no projeto ao qual o Juscelino Kubitschek o confiou a cada conjunto de quadras nós tínhamos as chamadas escolas classe e em determinado conjunto de escolas no contraturno nós teríamos as escolas parque onde os alunos fariam atividades num turno e no outro turno se dirigiam lá para ter uma formação integral todos aqueles que nós fomos atrás dos depoimentos já estou concluindo falam que essa foi a melhor experiência das suas vidas então para finalizar deputado e demais membros eu trago aqui uma uma mensagem de que é importante nós discutir esse tema nós não podemos nos calar perante essa demanda que a sociedade está formulando no entanto deixo aqui as minhas preocupações de que se esse movimento vier e ganhar a conotação de algo em oposição à escola e não em complementação à escola eu coloco algumas dificuldades de buscarmos inclusive interlocução com segmentos do campo educacional que tem completa aversão a essa iniciativa mas eu como falei sou um democrata e aceitei o convite de estar aqui e levo daqui como fiz o convite ao Alexandre para estar na UNB e nós fazemos um debate sobre sobre esse assunto muito obrigado agradeço ao senhor Remy Castione pela sua exposição que é doutor em educação e atua na UNB e quero registrar a presença entre nós secretário-geral da mesa secretário-geral adjunto da mesa da câmara Fernando Saboy e convidar o deputado Arnaldo Jordi para presidir eu já tinha recebido mas eu estava apenas aguardando o professor doutor Remy Castione até para justificar eu também vou ter que me retirar agora lamentavelmente essas audiências públicas aqui na nossa comissão eu já faço parte aqui da comissão de legislação participativa já por algum tempo elas coincidem neste tema é de absoluta prioridade importância significado eu teria algumas perguntas que já confidenciei aqui ao Ricardo em particular exatamente pela impossibilidade de chegar e ficar até o final de como a gente compatibilizar essas múltiplas possibilidades de reforçar o conhecimento como instrumento de libertação de caminho fértil no sentido de construir uma sociedade mais protagonista nas suas utopias nos seus desejos na sua construção no seu processo de construção e da minha opinião também elas não são excludentes desde que a gente possa entendê-las de forma não dogmática porque às vezes se estabelece determinados conceitos e quando a moda pega tudo o demais fica quase que preterido a princípio a priori então eu tenho mas infelizmente nós temos aqui já começou já está em sessão eu estou inclusive inscrito para falar e gostaria depois de pedir a assessoria nossa aqui da comissão que pudesse deixar os contatos e-mails inclusive dos nossos eu particularmente tenho algumas dúvidas que vou sair daqui muito inquieto para tê-las algumas respostas e vou importuná-los com essas minhas inquietações ainda que de forma particular gostaria de fazê-lo publicamente porque acho que não são particularidades minhas eu acho que são divididas com outras pessoas mas infelizmente eu digo tudo isso para pedir desculpas imensamente mas vou ter que me retirar do senhor presidente muito obrigado pela sua obrigado deputado Arnaldo a sua intervenção aí dá uma remédia uma profunda reflexão vou convidar doutora em educação Elisângela tremeia para que faça tenha assento a mesa e compor a mesa e dizer assim ao Remy que do senso comum do Ricardo a dialética de expectativa do científico há realmente a essência da educação você vai ter que se retirar para uma reunião onde o curso a educação vai discutir a possibilidade de se pautar quanto aceitar a diferença este é um tema que eu naveguei na universidade enquanto reitor só o exercício domiciliar já é uma grande questão que deve ser superada pedagogicamente o exercício domiciliar para gestantes ponto imagino a educação domiciliar portanto fica aqui uma uma reflexão para que o professor possa compartilhar qual é a expectativa qual é o anseio deste segmento tão bem aqui mobilizado para fazer um bom enfrentamento com nós parlamentares e com a sociedade brasileira passa a palavra ao senhor André de Holanda sociólogo para fazer a sua exposição boa sorte Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, especialmente nas pessoas do Ricardo Dias, da NERJ e do deputado Único Portela, para um debate tão relevante. Eu cheguei até de falar, o Remy Cachoni infelizmente saiu, mas sociologicamente falando, o movimento já existe. Ele não precisa vir, já existe o movimento pela educação em casa. Isso é uma constatação de alguma forma óbvia. Bom, espero que a minha fala, a minha exposição contribua para o debate. Eu vou falar, o título já fala por si só o que os dados mostram. Vou falar de pesquisas feitas sobre a educação em casa no mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Por favor, passa. Pode passar. Aqui um esquema bem rápido, eu vou ter que falar de uma forma bem sucinta, porque são dezenas de pesquisas. Então, no Brasil, a literatura acadêmica é mais limitada. Então, eu vou ter que falar bem sucinto, basicamente das pesquisas ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, que é a maior literatura acadêmica sobre a educação em casa. E sobre a minha pesquisa do ano passado, que é a escola não obrigada, um retrato da homeschooling no Brasil, na qual, aliás, eu inquiri 62 pais educadores brasileiros. Vou falar dela mais adiante. Por favor, só retorna, por favor. Em seguida, nós vamos discutir algumas interpretações e as implicações disso para o nosso debate. Por favor, passe. Bom, o que as pesquisas dizem? Aqui é um fato, fartamente, já conhecido de todos vocês, que a educação em casa é legalmente admitida em pelo menos 63 países no mundo. Esse é um dado da Associação Americana, HLCDA, HSLDA, desculpa, que acompanha a educação em casa no mundo todo. Passa, por favor. Bom, em muitos países, é um fenômeno reemergente e crescente. Dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a educação em casa cresceu 70... O número de estudantes domiciliares cresceu 75% desde 1999. Já a população... Não, pode voltar, por favor. Os estudantes domiciliares já compõem 4% da população em dados escolar nos Estados Unidos. É o país que tem a maior população de estudantes domiciliares. E a educação em casa é um movimento mundial hoje. No ano passado, teve a conferência global sobre o assunto na Alemanha, em Berlim, da qual eu participei com o nosso querido Alexandre Magno. Participaram mais de 200 famílias especialistas, estudiosos, políticos também. Foi um evento bastante interessante. Passa, por favor. Bom, e o objeto principal da minha exposição, há dezenas de pesquisas empíricas feitas sobre o assunto, que apresentam resultados consistentes. Ou seja, as pesquisas mais recentes corroboram resultados das pesquisas anteriores. Vou passar para elas agora. Bom, vou acrescentar o perfil demográfico dos países, especialmente nos Estados Unidos. Há várias, como eu falei, várias pesquisas sobre isso, com amostras que não podem ser generalizadas, infelizmente, mas são amostras significativas, que são 10, 20 mil estudantes domiciliares por todo o país. O perfil dos pais lá, dos pais educadores, é que eles são casados, a maioria casados, têm uma renda familiar próxima à média nacional, têm maior escolaridade, não muita, não tão superior à média nacional como aqui no Brasil, vou falar disso mais adiante, e têm mais filhos. Essa é a grande diferença em relação aos pais que participaram da minha pesquisa. Lá eles têm bem mais filhos do que a média. Há também uma variedade religiosa e étnica entre os pais que educam em casa lá, a maioria é cristã, mas ateus, agnósticos, assim como aqui no Brasil. E também, a maioria também é branca, mas, segundo o dado do principal instituto, que eu vou citar mais tarde, o principal instituto dedicado ao estudo da educação em casa, nos Estados Unidos, os negros, a população afro-americana já compõe 220 mil pais educadores no país. Bom, a maioria dos pais tem mais de uma motivação, como bem falou o Ricardo, eu vou passar mais rápido por isso, porque a minha pesquisa já revelou esse fato aqui no Brasil. E aqui um dado também bastante relevante, que curiosamente é pouco conhecido no Brasil. Os estudos não são causais, não apresentam fortes argumentos de causalidade, eles são em maioria correlacionais e transversais, quer dizer, são questões metodológicas, são feitas medindo um ponto específico no tempo, enfim. Mas, muitas pesquisas tentam medir o desempenho acadêmico na definição mais aceita, que é o desempenho em testes padronizados. Enfim, os resultados... Volta, por favor. Os resultados são consistentes, os estudantes domiciliares pontuam em testes padronizados de 15 a 30 percentis acima dos estudantes da escola pública americana. Está mais ou menos para traduzir isso como 15 a 30 pontos superior em testes padronizados. Esse desempenho é quase independente da rede familiar, do gasto que os pais têm com a educação em casa e da certificação ou não desses pais como professores. Além disso, o grau de regulamentação estadual nos Estados Unidos, lá a educação em casa é legal nos 50 estados, mas a regulamentação varia de estado para estado, o grau de regulamentação quase não influi no desempenho dos estudantes domiciliares nos Estados Unidos. Passa, por favor. Aqui é uma tabela, aliás, um gráfico de comunas, resume várias pesquisas no país. A coluna mais à esquerda é a das escolas públicas, que por definição é 50, 50 percentis, ou seja, a pontuação está superior aos 50% das notas inferiores e inferior aos outros 50%. Então, você percebe que todas as outras colunas são de pesquisas feitas por estudantes domiciliares. Ou seja, todas as outras colunas estão acima do desempenho dos estudantes de escola pública americanos. Aqui tem uma pesquisa do Canadá, Massachusetts, Montana, Oregon, Tennessee, e ali pesquisas nacionais do Washington também. Pode passar? Bom, outras pesquisas, aliás, muitas, tentam medir a socialização dos estudantes domiciliares e a vida adulta deles, o desempenho na vida adulta, ou seja, na universidade, carreira profissional, participação cívica, política, enfim. Enfim, há várias definições para a socialização, mas vão bastante aceita no meio acadêmico a de que tem a ver com liderança, habilidades de liderança, autoestima, autoconfiança, comunicabilidade e coisas desse tipo. Bom, as pesquisas, consistentemente, têm mostrado que os estudantes domiciliares se saem tão bem quanto os estudantes de escola pública ou privadas, ou superior a elas nesses testes. Também, algumas pesquisas mediram participação em atividades de organizações comunitárias, enviando questionários aos pais, aos estudantes, em eleições, em petições, e, consistentemente, também, várias pesquisas mostraram que os pais e os estudantes domiciliares nos Estados Unidos participam mais de eleições, assinam mais petições, e participam com mais frequência de organizações comunitárias e de organizações de participação civil, política. Outros, já que em relação a variável, mais ou menos, vida adulta, outras pesquisas medem também o desempenho, as taxas de matrícula, de conclusão, na universidade. Várias pesquisas também. Machado, eu vou apresentar algumas referências, para quem quiser, que tiver interessado, depois eu posso passar as referências para todos que estão aqui. Os estudantes domiciliares também têm um desempenho acima, aliás, equivalente, ou acima da média, e concluem a universidade com mais rapidez do que os estudantes de escola privadas e públicas nos Estados Unidos. Algumas pesquisas também apresentaram que os ex-estudantes domiciliares adultos trabalham em empregos concentrados em ocupações flexivas e criativas. ou seja, em artes, comércio, atividade de mercado, nesse sentido, e são mais satisfeitos no trabalho. Em média, é isso que acontece. Por favor, passa. Aqui é uma citação do Brian Wayne. Passa só mais um? Ali a foto dele. Talvez um dos principais estudiosos do assunto. Ele é presidente daquele instituto que eu falei dos Estados Unidos, dedicado às pesquisas sobre a educação universitaria, que ele fala, foi uma declaração que ele deu na última conferência global, a primeira, que ele fala, eu não acredito que tenha visto qualquer evidência empírica, em parte alguma, de que a educação em casa, em média, é ruim para as crianças. Brian Wayne tem várias pesquisas empíricas sobre o assunto, com amostras também espalhadas por todos os Estados Unidos. De novo, os resultados não são possíveis, não são passíveis de generalização, desculpa, generalização, ou seja, não é que todas as crianças vão se sair melhor do que a média em testes acadêmicos, nem que todas vão se socializar melhor do que os estudantes de escolas convencionais, mas que os testes têm mostrado que é isso que tem acontecido nos Estados Unidos. Aliás, desculpa, as pesquisas têm mostrado isso. Aqui mais um gráfico, de uma pesquisa feita em 2004, com mais de 5 mil, desculpa, deixa eu só dar uma olhada na minha cola, com mais de 5 mil adultos que foram educados em casa nos Estados Unidos, uma pesquisa do Brian Wayne, e aqui ele tentou medir o envolvimento cívico dos adultos que foram educados em casa. Aqui ele agrupou, no eixo de baixo, por grupos de idade, e as colinas mais claras são dos estudantes domiciliares, e as mais escuras da população adulta nacional dos Estados Unidos. Você vê que todos, consistentemente, as colinas dos ex-estudantes domiciliares adultos, estão mais elevadas, ou seja, eles participam com mais frequência, aqui no grupo mais à esquerda, escrevem, telefonam ou assinam mais petições nos Estados Unidos do que a média dos americanos adultos, e votam, participam mais das eleições do que a média da população adulta americana. Isso num país em que o voto é facultativo. Isso. Passa só mais um. Bom, aqui mais uma citação do Richard Madeline, que revisou a literatura acadêmica, várias e vários estudos sobre socialização em 2000, e ele fala, Os estudantes domiciliares estão participando das rotinas diárias de suas comunidades. E ali é um grifo meu, eles certamente não estão isolados. Na verdade, associam-se a todo tipo de pessoas. Tem elevado a destino, tendem a apresentar menos problemas comportamentais do que outras crianças. Igualmente, podem ser mais amadurecidos socialmente, e ter melhores habilidades de liderança. Ele enfatiza que as pesquisas, muitas pesquisas, não são passíveis de generalização, como eu falei, as conclusões devem ser vistas com precaução, metodologicamente falando, mas que é isso que elas têm mostrado. Passa mais rápido. Aqui eu já parto para mim, a pesquisa foi feita no ano passado com 62 pais educadores, no universo estimado pela NERJ e outros estudiosos, de 600 a 2.000 pais educadores no Brasil, pais que educavam em casa 117 crianças e adolescentes. Os pais estavam espalhados por 11 estados mais do Distrito Federal, em todas as regiões do país, mais ou menos cerca de metade em Minas Gerais. O perfil demográfico dos pais tem em média 37% anos, são casados, cristãos, grande maioria, mais de 90%. Tem um nível de escolaridade e renda familiar acima da média. Deixa eu só colar aqui de novo. Os pais têm 80%, tem 12 anos ou mais de estudo. Os pais que participaram da pesquisa, também não podem generalizar isso. E tem uma renda familiar de cerca de 3.700, isso também tem um problema metodológico para estimar, mas é mais ou menos o dobro da média de renda familiar brasileira. Tem mais de uma motivação, como eu falei, caráter, moralidade e socialização são as principais delas, eu vou mostrar outro gráfico mais à frente, e defendem a existência da escola pública. Eu vou falar na discussão, vou falar de algumas crenças equivocadas, e que eu chamo de mitos sobre a educação em casa no Brasil, essa é uma delas de que os pais rejeitam e querem a abolição da escola desse modo generalizador. Isso não pode ser generalizado. Alguns pais, de certa forma, podem querer isso, mas não pode dizer que são todos, ou que é um movimento todo que deseja isso. Pode passar? Bom, aqui mais dados, os pais que educam em casa no Brasil, que participaram da minha pesquisa, gastam cerca de 183 reais por mês com a educação em casa, é bem menos do que o custo da escola privada no Brasil, e um pouco maior hoje, aliás, e um pouco menor hoje, do que o custo da educação básica pública brasileira, que em maio, o MEC atualizou o valor do gasto mínimo, com aluno, por aluno na educação básica, para 2.222 reais. Por mês, dá 185 reais. É mais cara do que a educação em casa, praticada pelos pais que participaram da minha pesquisa. Hoje, à época, era mais caro educar em casa, pelo menos nos pais que participaram. Bom, outro dado é que os pais estão combinando abordagens. 30% dos pais que... abordagens da educação. 30% dos pais que participaram da pesquisa, disseram que consideram a abordagem, o método que eles aplicam, eclética. Ou seja, eles estão tentando a educação clássica, aprendizagem natural, and school, aprendizagem estruturada, vários métodos de educação em casa. 84% dos pais disseram que educam em casa, que seguem a aprendizagem estruturada, com pelo menos 4 horas por dia, de atividades planejadas pelos pais. Ou seja, é uma abordagem mais ou menos próxima daquela agenda de estudos da escola. Escola convencional. A idade média dos estudantes municiliares que participaram da pesquisa, aliás, cujos pais participaram da pesquisa, é de 8 anos. Ou seja, é uma população, pelo menos a população que participou, é uma população de estudantes bastante jovens ainda. E 77% dos pais educadores não são professores certificados. Fica por debate se isso é realmente um problema ou não. Nos Estados Unidos, como eu falei, independe de os pais serem certificados ou não, os estudantes nas pesquisas têm se mostrado capazes de aprender e de se sair melhor até do que os estudantes de escolas públicas em testes padronizados. Aqui, há um gráfico de colunas, mostrando a renda familiar, concentração ali na faixa de 3 a 10 salários mínimos, cerca de 60%, ou seja, como eu falei, em média, é o dobro, daria o dobro da renda familiar média dos brasileiros. Pode passar. Aqui, os principais motivos que os pais alegaram para educar em casa na minha pesquisa. As porcentagens não dão 100%, elas ultrapassam, porque os pais poderiam marcar mais de uma opção. Então, quase todos, mais de 90% ou 90 e poucos, disseram que podem dar à criança melhor educação em casa. Em seguida, eles disseram que era para desenvolver o caráter e a moralidade dos filhos, depois, muitos pais marcaram o que consideram o ambiente de socialização escolar nocivo, ou seja, eles estão preocupados com a socialização do filho, ao contrário do que pode parecer a crença de que os estudantes ficam trancados em casa, ou estão afastados da vida social, os pais têm essa preocupação. Em seguida, vem razões religiosas, o ambiente de aprendizado escolar é pobre, isso já cerca de 50%, que marcou. outros são também 50%, é contra a escola ensina, e contra o que a escola ensina, e menos, cerca de 40%, marcaram que a escola não desafia a criança. na literatura acadêmica americana, a gente falaria que tem mais ou menos dois ciclos de motivações, as pedagógicas, ou seja, eu quero educar o meu filho melhor do que a escola, eu acho que a escola não é eficaz, nesse sentido, tem as ambientais, ou seja, o ambiente da escola é nocivo para o meu filho, tanto no sentido da socialização, quanto do aprendizado, e as razões também ideológicas, razões religiosas, morais, enfim, mais amplas. Aqui, para eu concluir, eu não sei se eu, quanto tempo eu tenho ainda, mas, bom, discussão, as pesquisas, no final eu mostro as referências, e posso passar para quem tiver interesse depois, as pesquisas mostram que dois mitos, que prevalecem na discussão, tanto no Brasil, quanto fora, ou seja, que os pais são incapazes de educar os filhos, ou de que os estudantes domiciliares são insociáveis, antissociais, enfim, não adequadamente socializados, não se sustentam em pesquisas empíricas. São críticas teóricas, como falou o Brian Ray, no ano passado, em Berlim, são críticas teóricas e especulativas, não se conhecem pesquisas que afirmem isto. Bom, e há algumas hipóteses, na literatura, nós encontramos em estudos de Gallery, que é outro pesquisador, tem também empírico, mediu o desempenho dos estudantes, estudantes domiciliares, na universidade dos Estados Unidos. Bom, tem algumas hipóteses, poderia ser o tamanho da classe, em casa não tem 20, 30, 40 alunos, como nas escolas, isso poderia permitir uma educação mais personalizada, mais customizada, que atendesse aos interesses, às aptidões, às habilidades dos filhos. Outra hipótese já poderia ser, de que o ambiente da família é propício ao aprendizado, não tem a pressão do grupo, não tem colegas, enfim, não tem bullying, não tem aquele temor de serem classificados pela escola, aquele é o aluno nota 10, o outro é 5, 6, 4, enfim. E poderia ser o capital social, a rede de relações que a família estabelece com o aluno, e está ali para fora, ou seja, o afeto, os valores compartilhados entre os pais, isso poderia formar um ambiente propício ao aprendizado. Bom, aqui eu também gostaria de falar, foi até um ponto que o Remy Cachione citou, que é essa, eu falaria que é uma crença também, de que ou os pais educam em casa, ou existe escola. Bom, isso é também mais uma crítica teórica, não há, nos países em que a educação em casa é permitida, é legal, não há, de forma alguma, tendência a deixar de existir escola. Pelo contrário, até no Chile, passei alguns dados para o Ricardo no dia desse, no Chile há várias instituições, várias escolas, que fornecem material didático, e prestam serviços educacionais aos pais que educam em casa. Não é que seja ou escola ou educação em casa, as duas coisas podem conviver, e convivem em muitos países. No Brasil, provavelmente teríamos um cenário desse, se a educação em casa fosse regulamentada. E para concluir, e aí fica uma questão, que eu acho que é essencial para o debate, é que o sociólogo canadense Bruce Alain, percebeu que os pais que educam em casa estão construindo, estão definindo, uma nova cidadania. Uma cidadania que seria baseada na importância da família, e da participação pública. Como eu falei, várias pesquisas mostraram, que os estudantes domiciliares, e os pais que educam em casa, participam mais de eleições, participam mais de atividades em seus bairros, em suas comunidades, quer dizer, eles saem mais de casa, digamos assim, do que os pais que não educam em casa, ou seja, mandam os filhos para a escola, e os estudantes de escola convencional. A questão que eu deixaria para o debate, por fim, é quais seriam as possibilidades de diálogo, entre a educação em casa e a escola. Ela já acontece em muitos países, no Brasil, ela já começa a acontecer, pelo que eu soube do Fábio há pouco tempo, já tem algumas instituições interessadas em fornecerem material para os pais que educam em casa no Brasil. Então, quais as possibilidades, porque elas existem, nós sabemos isso, quais as possibilidades de diálogo entre as duas instituições, eu acho que aqui a gente está no lugar certo para discutir isso, já que há tantos pais, tantos especialistas em educação em casa, eu diria, aqui no plenário. É isso, eu fico por aqui, obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Quero registrar as presenças do deputado Paulão e do deputado Pinto Itamaraty, que estão presentes aqui nessa audiência pública também. Quero registrar participação de internautas. Às 15h17, Edson Oliveira, fala para todos, hoje em dia temos inúmeros recursos para aquisição de conhecimento, não é mais necessário sair de casa para aprender e a família aprende junto com a criança. Às 15h20, Edson Oliveira, fala para todos, o governo não pediu a opinião pública para obrigar nossas crianças de quatro anos a frequentarem a escola. Às 15h33, Diego 77, fala para todos, Diego 77, a educação é para todos e todos devem escolher o tipo de educação que crê ser a melhor. 15h33, Jota fala para todos, 15 minutos é muito pouco tempo para falar. Comentário relativo ao tempo dado ao expositor que não tem falado menos de 20 minutos. um deles falou por 24. Timothy Brenan, às 15h34, fala para todos do contraponto de Jota. Verdade, no entanto, é uma grande conquista e oportunidade rara. 16h07, Márcio Barros, fala para todos, educar crianças não diz respeito a dar emprego para professores. Os nossos filhos não podem ser utilizados com esse argumento. Mais três, 16h13, Hernani Moraes, fala para Irã. Isso mesmo, Irã. Por isso que não podemos brigar com a escola. Na verdade, temos que até ajudá-las com o nosso conhecimento e experiência na área de educação domiciliar. 16h14, Márcio Barros, fala para todos, é verdade, no Canadá, como exemplo, os pais que educam seus filhos em casa são mais envolvidos com a comunidade. cerca de 98% participam ativamente da vida política, comparado com 93% das crianças em escolas privadas e cerca de 60% dos pais com crianças em escolas públicas. Finalmente, 16h22, dessa primeira leva, Márcio Barros, fala para Stênio, Falcão 81, a questão não é a eliminação das escolas, e sim o direito dos pais de educar em casa para os pais que assim o desejam. Passo a palavra agora a senhora Elisângela Tremea Fel, que veio do Paraná com o avião atrasado e está voltando ainda hoje, às 20h. Ela é advogada, doutora em educação pela PUC São Paulo, professora e pesquisadora da UniOeste do Paraná. Doutora Elisângela Tremea Fel, vossa senhora dispõe de até 15 minutos relativamente prorrogados. Temos o microfone. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o deputado Língua Portela pelo convite e também o Ricardo e ele por essa oportunidade para podermos possibilitar então um debate justo com posições contra, favoráveis, nem tão contra, nem tão favoráveis, enfim. E para começar, puxando então o ponto de fim que o André falou sobre o diálogo entre a Casa e o Governo, entre o Governo da Casa e o Governo do Estado, nós temos que perceber que essa questão, essa tensão entre educar no lar ou numa escola institucionalizada, ela não é uma questão atual, ela é uma questão muito antiga. Na verdade, se vocês forem olhar a historiografia do Brasil, primeiro, Pedro se educava em casa, então a educação do lar era uma verdade, o ensino domiciliar era algo normal na sociedade brasileira até 1824. A partir de 1824, com as constituições, com a organização do Estado e a partir de 1834, com o ato que dividiu então a educação para os Estados, o que aconteceu? Cada Estado começou a legislar e ter a sua própria educação. E aí o Governo, ele começou a intervir no âmbito privado. Como que esse Governo poderia chegar nesse âmbito privado? Se no Brasil a maioria dos Estados, a maioria dos municípios, enfim, eram fazendas. O meio pelo qual o Governo utilizou para chegar até a população foi por meio dos filhos, que esses filhos procrastinassem no seu seio familiar as legislações, a forma de conhecimento das normas, para que conseguisse então adentrar o âmbito doméstico. E aí, a educação que era tida como doméstica foi sendo desqualificada pelo governo e passou a ser prioridade e monopólio estatal. Todavia, o que eu vejo agora nessa tensão entre o Governo da Casa e o Governo do Estado é de que vocês, digo aqui, o movimento da educação domiciliar está desqualificando o governo do ato de educar. É muito fácil entender o que é essa desqualificação. Aqui nós estamos escutando, todos falando sobre as dificuldades, os valores lácteos, os conteúdos, a forma de educação, os nossos níveis de PISA que estão baixíssimos, o país ele tem então avaliações não muito recomendadas ficando atrás de países como até o Paraguai, países que a gente parte no pressuposto que tem uma cultura bem mais atrasada do que a nossa no que se refere à cultura escolar e aí nós partimos desse pressuposto que o governo ele não está dando um sustentáculo e não está dando uma estrutura ética, moral, cultural, religiosa suficiente para a família. Então, aí que vai se figurar esse debate entre ter ou não ter e o importante que hoje eu vejo, eu falei isso para o Ricardo há algum tempo, como é importante ter esse diálogo porque nós não tivemos ainda esse diálogo. Até hoje ninguém teve o diálogo. Então, eu particularmente trabalhei na minha tese doutorada sobre obrigatoriedade escolar fiquei quatro anos estudando sobre home school e obrigatoriedade escolar e abandono intelectual desabandone intelectual enfim eu não conhecia casos e nem pessoas que praticavam isso no Brasil eu sabia que existiam os três casos mais famosos ou de Minas Gerais um do Paraná que é um professor também da UEM um de Goiás eu acho que são os três mais famosos mas nós não tínhamos contato com essas situações e o que eu quero dizer primeiramente porque eu vejo que a maioria das pessoas estão pro estão vestindo a camisa da educação domiciliar que mesmo apesar da minha convicção e da minha apresentação eu não poderia tecer alguns comentários sobre a iniciativa de vocês e do deputado sem qualquer intenção de criticar o nosso sistema econômico realmente os pais hoje em dia e eu como coordenador de um núcleo na minha universidade que defende a infância e juventude os pais estão loucos para mandar as crianças para a escola isso é a coisa mais verdadeira que existe toda semana a gente tem que entrar com alguma petição no judiciário exigindo vagas em creches em pré-escolas em ensino em ensino em uma escola aproximada então hoje em dia o que eu percebo como educador e advogado que a maioria dos pais estão preocupados em se livrar dos filhos e não educar em casa isso é a maioria e aí que reside o nosso problema como advogado na seara jurídica como que eu vou nivelar como que eu vou saber qual pai que tem condições de educar um filho em sala de aula e como eu vou poder saber qual pai que não tem condições e aí eu parto do pressuposto bem claro para vocês poderem entender porque às vezes a gente do direito também fala algumas coisas mais difíceis mas é o princípio da maioria e aí eu não posso deixar de dizer para vocês que o governo nivela pela maioria então entre ele liberar alguns pais que como vocês eu fico impressionadíssima até eu disse isso para o Ricardo sabe sem perder todo esse valor da atualidade mas assim pais dedicados valorosos ansiosos dos seus deveres mulheres a maioria mães homens também mas que ficam em casa que tem essa disposição e eu digo assim que vocês são a mata vocês são a exceção vocês não são a regra e para o governo e para o direito é muito difícil a gente legislar para a exceção normalmente nós legislamos para a regra então penso eu como professora que sou da universidade mas sou como filha da professora seria ótimo e eu como doutora de educação não sei se eu teria condições de educar meu filho em casa porque eu não tenho disponibilidade de tempo e não sei se eu quero mas eu acho maravilhoso que vocês tenham essa disponibilidade agora o problema nosso é a fiscalização como que eu vou saber se o João está administrando o ensino domiciliar ou como que eu vou saber se o João não está administrando o ensino domiciliar pensem comigo o nosso sistema de educação ele encontra dificuldades ele não é o melhor do mundo ele é imperfeito mas é o que nós temos nós não temos como num passe de mágica torná-lo perfeito e acabado ideal idealizado por todo mundo não tem como mesma coisa como o o professor Reni eu acho que é Reni ele disse não tem como nós fazermos uma escola integral hoje em dia não temos dinheiro não temos condições os professores ganham um pouco estamos num caos por busca de melhoria sempre sempre a gente quer o melhor o que é o melhor todavia certo esses professores por mais ruins entre aspas que vocês possam pensar que eles sejam porque tem os bons tem os ruins tem os colégios bons tem os colégios ruins né o ambiente escolar por mais devastador que ele possa parecer ah porque vai falar de minorias porque vai trabalhar com temas que eu não acho certo que a minha religião não autoriza e tudo mais mesmo assim existe um patamar um padrão de qualidade desse professor esse professor tem que ter uma faculdade esse professor tem que ter uma avaliação esse professor tem que ter um diploma tem que ter uma metodologia correta essa escola tem que passar por um sistema de avaliação se é falha eu não sei mas tem um sistema de avaliação então quando eu venho falar aqui pra vocês sobre a educação domiciliar o homeschool eu digo claramente pra vocês vocês não estão tendo uma paternidade irresponsável não é isso então poderia dizer como advogada sem sombra de dúvida não acho que nenhum pai possa ser condenado judicialmente por abandono intelectual os seus filhos não estão abandonados isso pra mim é desabandono intelectual né então o teu filho está sendo assistido então eu quero que vocês entendam que não é o problema do abandono intelectual apesar da legislação exigir a frequência apesar da legislação exigir necessariamente que vocês tenham um cumprimento um currículo um percentual de dias na sala de aula e tudo mais não é isso que vai dizer que vocês estão abandonando seus filhos e eu creio que vocês não estão abandonando porque quem está aqui está interessado em educar e quem sabe eduque muito melhor do que eu ou de qualquer outro professor mas o nosso problema realmente é a parte da fiscalização como que nós vamos encontrar e conseguir tirar o joio do trigo como que nós vamos conseguir separar os pais que realmente querem educar que tomam para si a responsabilidade e os pais desleixados que não querem educar mas que não querem que o filho vá para a escola que querem fazer não sei o que com os filhos querem que os filhos fiquem em casa que ajudem a trabalhar enfim e aí eu dou um dado bem claro para vocês a situação do nosso Bolsa Família nós temos aproximadamente eu anotei 17,4 milhões de crianças e adolescentes beneficiadas pelo programa da Bolsa Família e eu vejo que a maioria não mas que um percentual dessas pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família eles só permanecem na escola porque eles têm o Bolsa Família eles só estão no seio da instituição estatal formal porque eles têm uma contrapartida tanto é que o governo ele lança a mão desse benefício assistencialista entre aspas para conseguir que as pessoas mandem seus filhos para a escola para até conseguir atingir níveis índices e é óbvio a gente quer que todo mundo estude a gente quer que todas as pessoas tenham instrução então assim eu acho que o problema que vocês estão solicitando que o deputado Lincoln está requerendo ele não está na escala de vocês desrespeitarem a Constituição Federal de vocês desrespeitarem o Estatuto da Criança e Adolescente de vocês desrespeitarem o 246 lá do Código Penal que é o crime de desabandono de abandono que eu digo desabandono porque eu não acredito que seja abandono não é esse o problema o problema é como que nós vamos fazer por isso que o debate é fundamental como que nós vamos conseguir dizer assim ah então você tem condições de educar em casa você é uma pessoa preparada você quer realizar esse ato entende então eu trouxe várias questões aqui até para argumentar todos os posicionamentos pedagógicos e jurídicos porque eu trabalho nas duas searas e é assim coisas que vocês estão cansados de escutar até o Ricardo me falou que ele às vezes trabalha alguns textos meus então eu tenho vários textos na internet que falam os dois contrapontos o lado contra o lado a favor então situações contras que nós poderíamos pensar rapidamente só para vocês relembrarem aqui que os filhos estão dentro de uma redoma que eles estão privados da possibilidade de conviver com o diferente de interagir de encontrar o outro uma das críticas muito grande a esse movimento é a alteridade é você aprender a conviver com o outro você ter condições de interagir com o outro é você aprender a respeitar porque a cidadania é isso você ter o teu posicionamento mas você respeitar o outro então se o outro é branco se o outro é preto se o outro é homossexual é heterossexual enfim se o outro é homem ou é mulher enfim você tem que respeitar o outro então essa se a pessoa é portador de necessidades especiais não é se é drogadido ou não é enfim todas essas situações esses dualismos que aparecem outra situação é o acotelamento excessivo dos pais os pais ficam muito cautelosos e privam realmente os filhos às vezes não é a regra mas enfim de viverem as experiências que fazem com que a pessoa cresça uma coisa que eu vejo vocês falarem muito quem trabalha sobre isso é o bullying e eu vou dizer para vocês eu já sofri bullying e não morri estou viva estudei e tudo mais então assim eu acho que não é por aí o nosso questionamento parte do pressuposto que é bullying essas coisas agora todo mundo fala isso já existiu eu passei por isso todo mundo deve ter passado na escola e eu sobrevivi sou muito bem resolvida não tenho problema algum estudei e tudo mais agora não é nesse ponto que vocês têm que trabalhar eu acho que o ponto que vocês que lutam pela educação domiciliar tem que trabalhar não é o que as pessoas criticam da relação com a sociedade do acautelamento do bullying dos pais terem ou não condições porque na verdade assim muitos pais eu vejo nos casos que apareceu na TV enfim nos processos judiciais que são pais normalmente professores pedagogos pessoas que têm realmente condição que têm uma estrutura então a minha sugestão até para o diálogo posteriormente para discutirmos isso é pensar de uma forma de como nós vamos fiscalizar e na verdade tentar fazer com que o governo entenda que vocês querem ter o direito de optar só que toda opção é uma responsabilidade e vocês vão ter que mostrar dar caminhos para o governo dizendo assim então tá nós queremos educar em casa nós estamos dispostos a tal e tal e tal mecanismo de controle por que mecanismo de controle vocês não podem ser apáticos já estou acabando vocês não podem ser apáticos a mecanismos de controle porque mecanismos de controle é o que vai nivelar é o que vai dar garantia de que o o o o home school a educação em casa ela está funcionando né como as escolas mas também nós temos mecanismos de controle então eu sou totalmente a favor que o estado continue com o monopólio da educação mas que ele possibilite uma nova forma quem sabe de educar desde que tenha algum tipo de controle alguma fiscalização certo então para terminar aqui eu quero que vocês entendem entendam perdão que a nossa legislação hoje ela não traz esses mecanismos de controle e eu não sei se ela tem estrutura para tanto mas é interessantíssimo começarmos o debate porque a partir do debate pode ser que comece a pensar em mecanismos para tal fiscalização então bem ou mal né o constituinte ele entendeu quando ele fez a legislação específica que essa forma que desde 1834 está sendo discutida está sendo desqualificada por uma parte está sendo desqualificada por outra a gente até chama de briga de vizinhos né entre o estado e o governo que esse mecanismo ele não está no fim e as pessoas tem que continuar debatendo discutindo para chegar a uma conclusão tá então parabéns pela iniciativa pelo espaço de debate não sei se eu fui clara eu abandonei tudo que eu tinha escrito aqui eu escrevo mais ou menos umas 5 páginas né mas como o tempo é muito curto quero dizer assim que a iniciativa de vocês é honrosa e tenho certeza que todo mundo que está aqui não está abandonando seus filhos está procurando o melhor para eles o que falta somente é nós acharmos um modo um meio legal para que isso se realize né para que isso aconteça agradeço a senhora Elisângela Tremé pela sua exposição e passo a palavra ao senhor Fábio Estopa Chebela pedagogo e educador para sua exposição exposição de 15 minutos a professora que acabou com a minha exposição porque eu vou falar justamente sobre a socialização ela disse que não é o problema não estou brincando eu o problema é jurídico eu queria ficar sentado mas já que me deram o sem fio eu vou me levantar todos os pais que ensinam em casa aqui e qualquer pessoa que já tenha conversado com alguém sobre educação domiciliar com certeza já ouviu esse questionamento se a criança for ensinada em casa como é que ela vai se socializar como que ela vai poder aprender a interagir com o diferente como que a criança vai aprender a viver em sociedade esse é o maior questionamento não somente aqui no Brasil mas em todos os países em que existe educação domiciliar sempre foi o primeiro questionamento sempre foi o primeiro problema levantado em muitos locais em especial no nosso país é levantada a hipótese de que a escola acima da academia tem como obrigação a socialização que mesmo que a criança não aprenda o conteúdo o importante da escola é que ela está aprendendo a se socializar é a hipótese levantada e por isso é tão polêmico se falar e ensinar em casa e se tratar da socialização de uma criança ensinada em casa só que quando nós tratamos disso a gente tem que entender que existem lapsos teóricos em primeiro lugar o que a ciência tem mostrado os estudos tem mostrado as pesquisas os teóricos que tratam de educação todos ou a grande maioria concorda com o fato de que é necessário que a criança no seu desenvolvimento na sua aprendizagem ela se relacione quando nós falamos de socialização nós estamos falando de relacionamento e ninguém pode questionar isso é um fato a aprendizagem só ocorre quando há relacionamento seja com um, dois, dez vinte, trinta sujeitos mas é necessário que haja relacionamento porém isso não diz esse fato não demonstra que ensinar em casa não socializa porque a criança está se relacionando com outros sujeitos outro problema é a falta de evidência documental o André colocou de forma muito clara não existe qualquer pesquisa no mundo inteiro em qualquer época que demonstre que uma criança ensinada em casa não se socializa é puramente uma especulação não existe nenhum fato não existe nenhuma pesquisa não existe nenhum dado que dê base para se falar que uma criança ensinada em casa não vai se socializar o pressuposto que se tem é que se o pai ensina em casa ele vai trancar o filho em casa e vai ensinar dentro de quatro paredes e vai proibir a criança de ver outras pessoas eu tenho certeza que se eu perguntar para os pais que ensinam em casa que nenhum faz isso é um pressuposto é uma hipótese mas que não tem qualquer fundamentação teórica ou prática eu gostaria de evocar uma máxima que diz que contra fatos não há argumentos e os fatos tem demonstrado como as pesquisas que o André apresentou e eu gostaria de usar a minha própria experiência eu convivo com pessoas que foram ensinadas em casa eu moro com uma família que está na terceira geração de crianças sendo ensinadas em casa e nenhum desses indivíduos tem qualquer problema social bem pelo contrário às vezes o socialismo é até demais não existe nenhum fato contrário à socialização domiciliar então por mais que se possam levantar hipóteses e argumentos essas hipóteses e argumentos precisam ser demonstrados de fato até esse momento na história da humanidade não existe qualquer fato que demonstre que ensinar em casa elimina a socialização pelo contrário não há qualquer déficit numa criança sendo ensinada em casa e dentro disso eu gostaria de filosofar um pouco aqui que o ser social se constrói como tal enquanto interage com a sociedade ao seu redor ou seja se socializa de forma ativa no próprio meio social porque que ensinar em casa não é um problema social porque a criança não é socializada exclusivamente nem na escola e nem em casa nós todos somos socializados na sociedade nós aprendemos a conviver em sociedade na própria sociedade é como se eu dissesse que você tem que ir ou para a escola para aprender a nadar ou em casa para aprender a nadar mas não é nem na escola nem em casa você vai aprender a nadar na água você pode estudar sobre água você pode estudar sobre técnica de nado mas efetivamente você só vai aprender a nadar dentro da água e nós efetivamente só somos socializados na sociedade para eu aprender a interagir em movimentos sociais eu preciso estar em um movimento social é a teoria e a prática a praxis por isso ensinar em casa não é um problema social porque os pais estão inseridos na sociedade com seus filhos e estão inserindo seus filhos na sociedade quando vão ao mercado quando vem uma passeata quando vem uma greve quando o filho pergunta para o pai o que é greve pai e o pai explica ele está socializando a criança quando a criança brinca com os vizinhos ela está se socializando quando a criança vai à escola ela também está se socializando então a socialização não é um processo exclusivo nem de um ambiente nem de outro mas é um processo inerente a qualquer ambiente em que haja seres sociais traduzindo para um português mais acessível nós somos socializados porque estamos na sociedade a única forma de nós não sermos socializados é estar excluídos da sociedade e não é essa a intenção da educação domiciliar e talvez obrigado conseguiram me deixar vermelho como o próprio Ricardo disse talvez seja necessário a gente mudar o termo talvez a gente deva eliminar a educação domiciliar porque domiciliar lembra a casa e parece que a criança só vai ser ensinada em casa talvez a gente possa mudar então para educação familiar ou qualquer outro termo o termo em si não é o importante mas a ideia o conceito de que a pessoa não só está sendo socializada mas ela está sendo educada a todo momento em cada espaço social porque o conhecimento não é restrito a um local geográfico o conhecimento está aí no mundo eu aqui estou aprendendo porque eu nunca estive nessa situação então eu estou aprendendo nós estamos aprendendo constantemente em qualquer local em que nós estamos a questão é se vai ser um professor formado ou se vai ser um pai que vai mediar esse conhecimento essa socialização se vai ser a base de operação vai ser a casa ou se vai ser uma instituição escolar são detalhes que não determinam a qualidade da educação nem da socialização mas a forma como isso acontece e quando a professora fala da necessidade de uma avaliação de uma de uma regulamentação específica eu concordo plenamente que nós sejamos justos ao avaliar o desenvolvimento dos pais das crianças e dos professores nas escolas de uma forma igual de uma forma justa e baseada em competências desenvolvidas não necessariamente numa quantificação abstrata e muitos pais que ensinam em casa apontam essa vantagem que eles não avaliam os filhos meramente como um número mas eles veem o desenvolvimento da criança o que a criança sabia e o que ela sabe agora e o que falta ela saber é qualitativo e não quantitativo é um desenvolvimento de competência e não uma avaliação conceitual abstrata e eu gostaria de usar essa citação do Paulo Freire considerado um dos maiores educadores do mundo e talvez o maior educador que o Brasil já viu e ele diz fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa a sombra das mangueiras com palavras do meu mundo não do mundo maior dos meus pais o chão foi o meu quadro negro gravetos o meu giz Paulo Freire foi alfabetizado pela mãe dele em casa e hoje os nossos professores que vão para as escolas estão sendo formados com uma base muito forte no pensamento de Paulo Freire um pensamento que foi originado de uma criança que não foi para a escola que foi ensinado pela mãe dele em casa se a criança ser ensinada em casa é um problema social então o Paulo Freire foi um problema social mas nós sabemos que não foi e aproveitando que hoje é dia dos namorados eu quero promover um namoro porque eu nunca ouvi não li nada que o Paulo Freire tenha escrito sobre educação domiciliar eu desconheço se ele teve contato com isso mas lendo os textos dele porque eu fui formado pedagogo eu sou formado pedagogo e eu estudei Paulo Freire e o que eu conheço do Paulo Freire é um caso de amor com a educação domiciliar porque ele falava de uma educação que não vem de cima para baixo mas uma educação que acontece no nosso meio nós sermos educados por aquilo que está ao nosso redor e não uma coisa que vem de um mundo estranho e isso não é ensinar em casa ensinar com aquilo que está ao nosso redor ele falava que o aprendizado não é transferir conhecimento de uma cabeça para outra mas que é construir o conhecimento e não é isso que vocês pais estão fazendo com seus filhos construindo o conhecimento se os pais não estão capacitados então nós podemos esquecer o que o Paulo Freire diz porque nós estamos dizendo que os pais não tem o produto que eles precisam para dar para os filhos mas se nós aceitamos o que o Paulo Freire disse que o conhecimento é algo criado e desenvolvido na mente de cada ser humano então os pais que não tem certo conhecimento podem desenvolver esse conhecimento e junto com os filhos e o conhecimento vai estar sendo desenvolvido como um grupo como uma família como uma equipe inclusive o conhecimento social o conhecimento social não está nos livros o conhecimento social não está numa sala de aula não está na ponta do giz o conhecimento social está na sociedade o conhecimento como um todo está no mundo ao nosso redor e por isso na minha opinião e eu acredito que na maioria das pessoas aqui socialização não é um problema para a educação domiciliar o desenvolvimento de conhecimento se os pais são formados ou não não é um problema e apesar da brincadeira do começo eu concordo com a professora esses não são os problemas o único problema que tem realmente é o reconhecimento e a regulamentação legal da educação domiciliar no Brasil porque em termos de qualidade em termos de possibilidade em termos de desenvolvimento tudo está aí a única questão que a gente precisa é justamente regulamentar e garantir que não hajam abusos mas que o direito dos pais de escolher seja garantido e o direito de existir uma educação diferente e para encerrar eu só gostaria de dizer mais uma vez como várias pessoas disseram aqui que a educação domiciliar não é inimiga da escola e nunca vai ser nós eu sei que existem vários pais que tiveram experiências horríveis com a escola tem pais que não tiveram mas a instituição escolar é necessária ela precisa continuar existindo tem muito que melhorar assim como a educação domiciliar também vai ter muito que melhorar em vários aspectos e para mim não é uma questão de uma contra outra como várias pessoas já colocaram aqui mas é uma questão de escolha e eu só gostaria de colocar ao contrário do que o professor Remy havia dito que se a escola tivesse a qualidade dos nossos sonhos nós não teríamos esse movimento eu acredito que não porque em outros países que a qualidade de educação escolar é infinitamente superior à brasileira ainda assim há pais que decidem ensinar em casa por diversos motivos porque não é uma questão meramente quantitativa de o que é melhor ou não porque mesmo que a escola seja perfeita vai depender do perfil da família vai depender dos valores da família vai depender do tipo de aprendizagem da criança e eu como pedagogo posso dizer que dependendo do tipo de aprendizagem que a criança apresenta a educação domiciliar vai ser melhor independente da qualidade positiva ou negativa da escola assim como para algumas crianças a educação escolar vai ser melhor então independente da qualidade da educação escolar ou das críticas que a gente possa fazer a educação domiciliar deve e vai ser um direito para a opção dos pais obrigado agradeço agradeço ao senhor Fábio Chebella pela sua exposição e passo a palavra ao senhor Alexandre Magno Fernandes Moreira diretor jurídico da ANED para sua exposição por 15 minutos boa tarde a todos é uma grande satisfação estar aqui com vocês e eu gostaria de começar discordando do fundamento de quase tudo que tem dito aqui eu vou dizer para vocês a família não tem o direito de educar os filhos a família tem um dever isso está na Constituição que a Constituição ela diz expressamente que a educação é um direito de todos ou seja o direito de receber a educação e um dever da família e do Estado então esse é o primeiro ponto essencial a educação domiciliar a educação familiar não é um direito é um dever aqui do meu lado tem até um livro bastante interessante a criança terceirizada serve para nos lembrar que esse dever de educar os filhos em casa não pode ser terceirizado para a escola não pode ser delegado de maneira alguma como assim todo sistema escolar reconhecido pela Constituição sim sistema escolar não tem por objetivo educar tem por objetivo instruir transmitir conhecimentos mas educação como vocês aqui sabem bem melhor do que eu é muito mais do que transmitir conhecimentos e essa é a função da família isso aí não está apenas na Constituição isso aí está inclusive no Código Civil diz que uma das decorrências do poder familiar e o poder familiar é o conjunto de deveres que os pais tem com relação aos filhos é dirigir a educação dos filhos então percebam o verbo aqui é dirigir ou seja os pais são responsáveis pelo modo como a educação será dada aos seus filhos o que os pais podem fazer é delegar uma parte dessa educação que é a parte relativa à instrução dos conhecimentos para a escola mas atenção para isso não existe autorização legal ou constitucional para que os pais deleguem toda a atividade educacional para a escola e de novo sem fazer nenhum tipo de contraponto com o sistema escolar formal que ninguém aqui está combatendo um grande problema da escola hoje é que ela se tornou hipertrofiada nós queremos que a escola transmita não apenas conhecimento mas que dê disciplina dê afeto mostre limites dê conceitos morais exemplos éticos gente a escola não foi feita para isso a escola não tem capacidade para isso qualquer um aqui que é professor já tenha sido professor sabe como é difícil hoje conviver com esse abandono intelectual afetivo que os pais tem com relação aos filhos e jogam nas escolas para que esse problema seja resolvido os pais não tem o direito de fazer isso então infelizmente eu posso dizer que a imensa maioria das famílias brasileiras está cometendo não diria um crime mas uma ilicitude grave de abandono afetivo abandono intelectual abandono moral com relação aos seus filhos e fazem isso não colocando os filhos na escola mas fazem isso desejando que a escola seja a solucionadora de todos os problemas e seja a responsável integral pela criança não a responsabilidade pela criança pelo adolescente é da família o que acontece hoje é que as pessoas acham que ter filhos é um peso grande demais e querem deixar isso para alguma instituição a instituição que mais aparece é a escola bem depois talvez tenha a delegacia também que apareça bastante eu vou até abrir um parêntese aqui uma pesquisa com menores infratores feitos aqui em Brasília feita a pesquisa aqui em Brasília disse chegou a uma conclusão interessante muitos menores cometem infrações porque querem chamar a atenção do policial que representa a figura do pai ausente que mais da metade dessas crianças não tiveram pai em casa mas vocês sabem que está na constituição que a escola é um dever da família e do estado a educação desculpe e aí nós chegamos a um problema muito sério se duas entidades família e estado tem o mesmo dever que educar qual seria a participação de cada uma qual seria a entidade preponderante eu imagino que todos vocês já estejam pensando obviamente a família mas vamos ver em termos jurídicos onde é que está a resposta e por incrível que pareça nós não encontramos a resposta dentro da constituição a nossa constituição diz que a educação é dever da família e do estado mas se esqueceu completamente de detalhar como seria feito esse dever da família todos os artigos da constituição relativos à educação tratam do dever do estado a família foi simplesmente esquecida talvez se na constituinte de 87 nós tivéssemos um movimento como esse nós já teríamos um artigo na constituição dizendo exatamente qual o dever da família mas como nós não éramos uma minoria organizada nós temos apenas uma previsão de um sistema escolar formal por responsabilidade do estado eu digo responsabilidade do estado porque mesmo as escolas privadas elas são intensamente regulamentadas pelo estado e acabam sendo indiretamente responsabilidade do estado também e por incrível que pareça nós vamos encontrar as respostas para isso fora do Brasil onde? em tratados e convenções internacionais de direitos humanos quase todo mundo já ouviu falar que a educação é um direito humano fundamental todos têm o direito de receber educação mas a questão é e o que esses tratados dizem a respeito do dever de prover a educação? quem teria essa primazia? a família ou o estado? e aí eu fui pesquisar o que dizem esses tratados internacionais e eu cheguei a algumas conclusões mas antes de falar dessas conclusões eu queria ler para vocês um pouco o que dizem esses tratados exatamente para ver como é que essa questão está sendo tratada pela comunidade internacional ou seja pelo mundo inteiro então eu vou ler alguns trechos aqui apenas para fazer essas referências para vocês de como é que isso é tratado internacionalmente então declaração universal de direitos humanos aprovado pela ONU em 1948 diz no seu artigo 26 item 3 os pais tem prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado a seus filhos então prioridade de direito pacto internacional dos direitos econômicos sociais e culturais que foi ratificado pelo Brasil os estados pactos no presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e quando for o caso dos tutores legais de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas sempre que atenda aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado e de fazer com que seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias convicções agora pacto internacional sobre direitos civis e políticos aprovado no Brasil aqui ratificado Brasil 92 artigo 18 item 4 os estados pactos do presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e quando for o caso dos tutores legais de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções agora convenção de direitos da criança promulgada no Brasil em 1990 artigo 18 e 21 os estados pactos invitarão seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação a educação e desenvolvimento da criança caberá aos pais ou quando for o caso aos representantes legais a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança sua preocupação fundamental visará o interesse maior da criança e tem dois a fim de garantir e promover os direitos enunciados na presente convenção os estados pactos prestarão assistência atenção para essa palavra assistência adequada aos pais e aos representantes legais para o desempenho de suas funções no que tange a educação da criança e assegurarão a criação de instituições instalação de serviços instalações e serviços para o cuidado das crianças agora convenção americana dos direitos humanos pacto de São José da Costa Rica de 1969 ratificado o Brasil em 92 artigo 12 item 4 os pais e quando for o caso os tutores têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que estejam de acordo com suas próprias convicções eu gostaria que os senhores e senhoras tirassem suas próprias conclusões a partir do que foi lido aqui isso aqui não é o nosso desejo isso aqui não é a nossa intenção isso aqui são documentos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil que estão em vigor aqui dentro aí nós podemos até pensar ah mas nós temos a lei de diretriz e base da educação nós temos o ECA que fala da matrícula obrigatória como é que nós ficamos na relação entre os tratados internacionais de direitos humanos e essas leis ordinárias que são a LDB e o ECA aí eu vou pedir ajuda agora para a maior autoridade no assunto que é o Supremo Tribunal Federal em direito nós costumamos dizer que é constitucional aquilo que o Supremo diz que é é o grande argumento de autoridade e o Supremo num julgado aqui do ano passado disse o seguinte tratar de internacionais de direitos humanos as suas relações com o direito interno brasileiro e a questão de sua posição hierárquica a Convenção Americana sobre Direitos Humanos que ela é tratada aí caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de direitos humanos posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil natureza constitucional ou caráter de supralegal entendimento desta corte que atribui hierarquia constitucional as convenções internacionais em matéria de direitos humanos ou seja tudo isso que eu acabei de ler para vocês isso aí tem valor de constituição está acima de qualquer lei aí nós podemos pensar mas seria bom nós termos uma lei detalhando explicitando isso sim principalmente para nos dar segurança jurídica na educação domiciliar dos nossos filhos e essa lei ela deve ser editada pelo Brasil como assim deve ser editada eu pego aqui novamente a convenção americana de direitos humanos o pacto de São José da Costa Rica no artigo 2º diz o seguinte dever de adotar disposições de direito interno ao seu exercício de direitos e liberdades previstas nessa convenção ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza os Estados partes comprometem-se a adotar de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições dessa convenção as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades eu teria a ousadia de dizer para vocês agora que desde 92 ano em que o Brasil ratificou a convenção americana de direitos humanos o pacto de São José da Costa Rica que é considerado constitucional ou seja tem valor de constituição aqui para o Brasil desde 92 o Brasil assumiu a obrigação de legitimar expressamente a educação domiciliar e é isso que esperamos que o Congresso Nacional faça daqui para frente muito obrigado eu agradeço eu agradeço eu agradeço ao senhor Alexandre Moreira pela exposição agradeço a todos os presentes aqueles que tiveram aqui a oportunidade de esclarecer mais sobre esse tema para o Parlamento Brasileiro para que a gente possa fazer uma reflexão bastante objetiva não com os preconceitos que normalmente são caracterizados na discussão do tema mas para que a gente possa efetivamente conhecer aprofundar a temática trazer para dentro dessa casa o assunto o tema e após as exposições a gente vai passar um período de debate e aí eu comunico aos senhores as regras todos os presentes o prazo para a formulação das questões é de dois minutos e os expositores vão ter o prazo de três minutos para responder as questões a gente tem aqui uma lista de inscrição mas eu queria solicitar a tolerância dos senhores a Karenina Thomas tem um depoimento aqui a ser prestado ela vai ter que se ausentar ela foi educada pelo ensino domiciliar ela é a segunda da nossa inscrição depois do senhor Edson Prado de Andrade mas para que a gente garanta também que ela possa fazer aqui o uso da palavra antes de se retirar eu peço a atenção dos senhores e passo a palavra para a Karenina Thomas Bom, muito boa tarde a todos agradeço a tolerância sou Karenina Thomas eu tenho um nome um pouco diferente pela minha descendência eu sou filha de americano e norueguesa mas eu sou nascida e criada no Brasil e por opção dos meus pais eu fui educada pelo método do ensino domiciliar vou ser breve porque eu preciso sair daqui a pouco minha família tem uma história interessante com educação o meu bisavô foi educador em Nova York ele inclusive é discípulo do antes mencionado John Dewey e a família dele criou os dois filhos num ambiente ateu eles realmente tinham essa perspectiva de vida o meu avô filho deles foi criado nesse ambiente teve uma escolarização normal mas acabou se convertendo virou pastor e teólogo o filho dele o meu pai teve um obrigado teve um teve uma experiência própria com a religião do seu pai que ele na adolescência tinha suas questões com isso mas acabou virando missionário querendo ir para fora do seu país e para exercitar essa função ele conheceu a minha mãe aqui no Brasil há 30 anos atrás eles acabaram ficando aqui tiveram 6 filhos e optaram pelo ensino domiciliar não só para poder ensinar os seus filhos no idioma dele que era o inglês mas também por questões religiosas e foi um eu sou a quarta sou a primeira menina mas tenho 3 irmãos mais velhos e eles também tiveram uma questão muito com a cultura do homeschooling que ele trouxe dos Estados Unidos porque o homeschooling começou bom não começou mas como disseram um dos plenários a educação em casa foi a base do americano desde da independência do país e até antes ensinava-se os filhos em casa e eram raros e realmente uma questão elitista quando os filhos eram enviados para uma escola fora geralmente era já com uma idade mais avançada às vezes para uma idade universitária mas a questão começou a tomar a ser mais mais visualizada mais polêmica depois dos anos 60 porque com todas as mudanças culturais que os Estados Unidos passou uma delas foi quando eu acho que foi em 63 se não me engano que a Suprema Corte definiu que a oração e a leitura bíblica não seriam como diz não seria obrigatório nas escolas e partidos em favor do secularismo da educação pegaram isso e correram não só na na legislação nacional mas principalmente no estadual para proibir a religião dentro da escola e sendo que a maioria dos Estados Unidos eram comunidades religiosas não religiosas mas que tinham um enfoque grande na religião a partir dali muitos pais quiseram educar seus filhos em casa por causa disso e tendo essa tendo essa esse background digamos que eles que meu pai trouxe para o Brasil com sua com sua família principalmente pegaram um currículo dos Estados Unidos que já era usado do ensino em casa era de uma comunidade religiosa do menonita que é similar ao amish mas não exatamente que tem essas diferencias religiosas e eles nos ensinaram com esse método mas não se não se não se fixaram a isso não foi não foi só isso que eles usaram usaram outros métodos para o alfabetizado para o para as outras áreas de aprendizado e eu acho que o meu caso é um pouco excepcional porque sendo que eles foram missionários eles moravam em comunidade eu não sei foi um grupo meio polêmico que eles se juntaram para fazer o trabalho missionário que se chama família internacional antigamente conhecido como os meninos de Deus tem tido suas épocas e assuntos polêmicos mas enfocaram muito no ensino domiciliar em casa dos filhos dos voluntários e assim eu fui alfabetizada com 3 anos usar um método para me alfabetizar para eu começar a ler e escrever eu fazia desde os 3 anos e minha mãe se formou como professora com esse curso que usaram dos Estados Unidos e tivemos um acompanhamento não do governo brasileiro eu acho que eles conseguiram que eles conseguiram se safar desse jeito por serem estrangeiros portanto não estavam sujeitos à fiscalização nacional mas eles usaram métodos de avaliação anuais do governo da Califórnia os California Achievement Test as provas de avaliação anual que todas as escolas públicas e privadas do estado de Califórnia usavam nós encomendamos e usávamos em todos com o passar de cada ano com o passar de cada série usamos para ter essa avaliação também ficamos em dia com com frequências com avaliações bimestrais por assim dizer e foi uma experiência muito realizador para mim e sendo que morávamos em comunidade essa parte da socialização eu acho que é diferente meu do que para a família comum brasileira porque tivemos várias crianças de várias idades morando na mesma comunidade chegaram eu acho que cheguei a morar com já 20 crianças entre 0 e 17 anos na mesma casa então foi uma experiência muito rica muito realizadora interagimos com gente de vários países de várias áreas do Brasil porque o Brasil tem esses regionalismos mas foi muito enriquecedor para mim e além disso também tivemos as atividades extracurriculares como natação balé nossa família sendo seis loiros de olhos azuis tivemos muito sucesso na parte de canto que do lado da minha mãe temos uma uma tradição de música então fizemos uma uma coisa tipo família que nós fez ficamos em fila cantávamos músicas tradicionais brasileiras ou americanas ou religiosas e participamos de muitos eventos tanto como nas embaixadas e até chegamos a cantar aqui próprio no congresso mas mas também para orfanatos e asilos e lugares onde meus pais realizavam o carenina sim é só porque a gente tem um número muito grande ainda de pessoas inscritas eu peço que possa partir para a conclusão claro então foi uma experiência diferenciada mas que foi muito realizador para mim o homeschooling também para terminar o ensino médio eu fiz uma prova vindo dos Estados Unidos então minha formação é americana então relatando alguns dos benefícios aqui eu sou autodidata desde os meus seis anos eu não precisei de um acompanhamento do professor só a checagem básica de como quando fizemos fazemos as provas a correção do material os laços familiares foram muito fortes foram uma parte muito importante para mim a segurança também meus pais se sentiram muito mais seguros comigo em casa do que do que fora por várias razões sendo filha de estrangeira loira de olho azul eles tiveram seus estilos suas coisas com isso também a conceitualização da educação para mim a educação não era algo fixa no horário escolar estávamos aprendendo o tempo inteiro na sala de aula em casa brincando a educação foi uma experiência contínua em casa outra coisa foram os idiomas eu nunca estudei o português por isso peço que perdoam meus erros de português mas eu nunca estudei o português eu peguei ele pela convivência pela interação da socialização que eu tive e também aprendi o norueguês em casa com minha mãe aprendi o espanhol com os os amigos de países latino-americanos a flexibilidade também para as necessidades dos alunos foi uma coisa que foi marcado para mim o uso abrangente de materiais tivemos muito mais opções de uso dos materiais educacionais a atenção individualizada também foi muito importante e o desenvolvimento do caráter e a parte do ensino religioso que para mim continua sendo muito importante e muito boa se eu pudesse melhorar minha experiência com o ensino em casa eu teria que eu queria ter tido a oportunidade de fazer o ensino médio numa escola normal pela estrutura pelos materiais disponíveis pelos professores mais profissionalizados nos assuntos do ensino médio mas foi uma experiência própria para os outros possa vir a não ser então e resumindo na minha experiência a educação é um investimento de tempo é um investimento financeiro mas realmente vale a pena e eu quero muito ver que no Brasil isso venha a ser um direito mais um direito mais não formal mas aparente para que os pais tenham isso e eu estou muito feliz realmente com esse convívio para ver que a minha família não estava sozinha nessa coisa que não foi uma coisa única não foi uma experiência única então agradeço muito poder participar aqui muito obrigada obrigado a Karenina eu vou passar a palavra para o segundo orador é claro que a gente aqui não tem uma precisão e uma rigidez que necessariamente tenha que ser de três minutos mas a gente tem uma dificuldade de um momento para outro pode começar uma deliberação em plenário e aí a gente vai poder ter que ser ausentado desse plenário então dessa sala de comissão então eu pediria que as pessoas que vão fazer o uso da palavra a partir desse momento até para aproveitar a presença dos nossos convidados porque alguns deles podem ter que se deslocar e sair que a gente procurasse o máximo possível respeitar o prazo estipulado passo a palavra para o senhor Edson Prado de Andrade Faculdade de Educação da USP boa tarde queria cumprimentar a comissão e ao deputado Lincoln Portela por essa iniciativa eu prefiro ficar de pé para não gerar torcicolo na plateia mas se bem que as cadeiras são rápidas considerações primeiro eu respondo a minha colega advogada e que cursou também doutora em educação onde eu tenho prazer na faculdade de educação da USP de cursar o meu doutorado sobre esse tema dizendo o seguinte eu quebrei muito a minha cabeça com a sua angústia como dar liberdade a estes pais e pais realmente comprometidos com seus filhos que amam seus filhos e querem prover a eles o melhor sem abrir uma porta e uma janela que traga prejuízo a maioria da população e como foi muito bem colocado inclusive pelo doutor Alexandre que são efetivamente responsáveis pelo crime de abandono intelectual e não o desabandono como no caso aqui e ao estudar a legislação a regulação que está sendo feita no nível internacional especialmente na Europa porque essa é uma discussão candente muito atual na Europa me parece que a solução seria razoavelmente simples exigir que os pais a lei faria isso e este artigo de lei esse parágrafo incluiria o seguinte é facultado aqui eu tenho uma alteração mas incluiria a exigência de registro então os pais que forem praticar a educação domiciliar que quiserem fazer esse tipo de educação em que está deve reconhecido o direito que está na esfera de decisão dos pais se dirigiriam ao sistema de ensino e comunicariam este fato a partir daí o sistema de ensino os órgãos de supervisão e de fiscalização tendo ciência disto farão o processo de supervisão e avaliação pronto me parece que isso resolve não resolve resolve em grande medida eu vou dizer por que porque os pais que são que são culpados deste abandono intelectual efetivo não farão esse registro e ao não fazer este registro estarão submetidas as regras do ECA de frequência obrigatória de matrícula e também da LDB me parece que isso resolve significativamente isto é o que está acontecendo na legislação europeia ainda existem países extremamente fechados como o nosso como a Alemanha Alemanha muito fechada e não é difícil de explicar eu na minha tese desenvolvi nós temos aí um contexto do nazismo do fascismo onde se desenvolveram onde foram criados os desplomos internacionais direitos humanos há um receio extraordinário em toda a Europa de que o fascismo se instale novamente o nazismo no seio das famílias preocupação que nós deveríamos ter aqui mas não com as famílias eu diria que em alguma medida em significativa medida com o que está acontecendo nas escolas eu visitei quando na rede pública de ensino do estado de São Paulo a maior rede de ensino gigantesca quando eu assessorava pessoalmente o coordenador de ensino do interior para concluir por favor para concluir uma escola que as salas de aulas eram trancadas a a cadeado para que as crianças não pudessem sair de lá no período no horário de aulas a outra a outra questão é muito simples doutor Alexandre disse que há um dever dos pais um dever corresponde a um direito o direito é da criança e do adolescente o que os pais que realmente querem fazer a educação domiciliar com seriedade fazem na tutela e na proteção do direito dos seus filhos que tem sido efetivamente não vamos não vamos pintar um quadro imaginário tem sido efetivamente os seus direitos violados em muitos casos dentro da escola e pela escola pelos gestores escolares eu tenho certeza que mas eu cito apenas um caso emblemático uma escola nas minhas pesquisas uma escola em Belo Horizonte que as crianças eram obrigadas os meninos a vestirem-se de meninas e as meninas a vestirem-se de meninos sob pena de não receberem nota isso é uma violação ao direito da criança e do adolescente o direito à liberdade ao respeito à dignidade aos valores de crença que são ensinados e são próprios da criança não são próprios necessariamente os pais que indutem isto a própria criança se sente constrangida nesse tipo de comportamento então assim existe sim para terminar a minha fala existe sim um embate necessário com o tipo de escola que está sendo praticada no Brasil não é do nada que estes pais resolveram muitas mães abandonarem seus empregos e submeterem as circunstâncias às vezes difíceis para educar os seus filhos muito obrigado a doutora Elisângela quer fazer aqui uso da palavra para estabelecer um diálogo e eu queria combinar com vocês da forma que fosse mais adequada se a gente deixa todas as intervenções para que ao final os convidados falem ou se a gente faz um diálogo aberto onde a exposição já possa ser com a resposta de imediato o que os senhores preferem de imediato então passo a palavra para a doutora Elisângela oi Edson certo é importante dizer que a obrigação que a obrigação do Estado a gênese normativa até que o Alexandre falou que a gente tem que entender que o que por que que na Constituição isso eu fiquei querendo falar e não tinha conseguido por que que a Constituição Federal não coloca o dever da família e só o dever do Estado em regra porque subentende-se que a família já faz e que o Estado é omisso então não entendam quando a Constituição diz para vocês que o Estado tem um monopólio não é que ele está excluindo vocês ao meu entender ele está dizendo o que o Estado ele não possibilitava então o direito subjetivo é que a gente pode exigir do Estado então se eu quero que o Estado me dê educação eu tenho o direito de exigir dele é isso então as pessoas fazem uma interpretação meio errone não é que ele esqueceu a família é que a família historicamente sempre educou seus filhos então esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda segunda coisa só para fechar aí esse delicado limite que nós temos entre poder e não poder educar em casa entre lei nacional legislação internacional entre público entre privado entre lar e entre instituição formal ele não deve ser analisado nem sobre a ótica de vocês pais nem sobre a ótica do Estado ele deve ser analisado sobre uma ótica primordial o melhor interesse da criança estão entendendo? então isso tem que ficar claro o que nós temos que analisar e ponderar é sempre o que é o melhor interesse da criança não é o melhor interesse do pai que quer dar tal e tal estudo para o filho e não é o interesse do Estado em tal e tal formação então sempre quando nós formos ponderar isso nós temos que pensar no que é melhor para a criança se para a criança é melhor educação formal vai ser educação formal se para a criança o melhor for educação domiciliar é educação domiciliar isso com base na legislação primordial que é o estatuto da criança e do adolescente que é uma lei especial e fundamenta toda a justificativa de vocês obrigada 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 doutora Elisângela Aide Salassier não está presente Aide Gilmar Carvalho quero agradecer a casa o que nós estamos na câmara é a casa do povo certo eu sou o pai fui condenado fui acusado está chovendo no molhado aqui no gran água onde já tem mas o debate está sendo muito importante porque vocês estão debatendo algo que eu sofri convivo ouço a Elisângela falar mas quando eu vou diante de um juiz não é como ela fala o estado sobrepõe eu como família eu como pai quando eu vou para o convívio eu fui acusado de abandono intelectual o juiz o ministério público me acusou de abandonar meus filhos foi levado meus filhos diante do juiz ele ouviu viu viu os resultados do meu filho e não nos condenou de fato por abandono intelectual porque ele viu o resultado porém como não tem uma legislação clara de fato ele me acusou me condenou por retirar os filhos da escola ele tinha que dar uma sentença assim o fez eu como povo na casa do povo quero pedir que haja uma legislação clara do meu direito porque o próprio juiz deixou claro para nós a tua questão não é de judiciária é de legislar de uma legislação clara sobre o assunto ele não me condenou por abandono social abandono intelectual e outra questão que eu gostaria de colocar sobre as famílias houve uma reportagem sobre a minha família numa no Fantástico e 95% dos comentários ali feitos ou me apoiaram ou aprovaram ou seja o apelo social para a legalização do que muitos fazem às escondidas hoje eu tenho medo eu tenho medo eu fui acusado de que pode qualquer hora tirar meus filhos de mim trabalho em três serviços para manter uma condição para meus filhos e de repente cheguei em casa o Estado me tira meus filhos um relacionamento tranquilo em paz que temos com toda uma sociedade o Estado me põe medo numa situação dessa nessa reportagem houve no site da NED quase um milhão de acessos não é possível que não tenha que a sociedade que o povo brasileiro não esteja com isso interessado em outra opção de ensino eu agradeço a oportunidade ao Lincoln Portela de nos representar na casa do povo porque o povo quer sim outra opção de ensino regulamentada que não chegue na hora diante do juiz seja diferente do que é mencionado que não há mas há uma condenação eu agradeço a oportunidade obrigado ao senhor Gilmar e o diretor Ricardo quer fazer uma colocação a partir da palavra do senhor Gilmar bom de fato não só o site da NED recebeu um milhão de visualizações naquela mesma noite em que o Fantástico foi exibido aquele programa como nós recebemos dois mil e-mails interessados em saber o que é educação domiciliar e e-mails de apoio como o perfil do Gilmar no Facebook também que eu tive a oportunidade de visitar a fala do Alexandre em relação ao que ele disse que foi muito muito boa me deixou aqui no meio de um paradoxo se é um dever então eu estou pedindo ao governo o direito de exercer o meu dever como pai porque já que os valores mudaram então se está na moda falar porque pra mim hoje isso é um modismo está na moda falar em respeito às diferenças então respeitem essa diferença nossa de querer educar nossos filhos em casa eu acho interessante que esses dias me perguntaram assim as pessoas perguntam assim sua esposa trabalha em que? eu falei não ela é mãe e esposa em tempo integral sua esposa não trabalha fora o choque é enorme como se fosse um crime mas aqui aqui nesse auditório senhores estão famílias muitas mães cujas mães estão dentro de casa em tempo integral e cujos pais abriram mão de salários maiores de empregos melhores pra poder cuidar mais dos filhos pra dar mais tempo dos filhos aos filhos tempo de qualidade esse livro aqui do José Martins filho que é um pediatra professor de universidade a criança terceirizada nós não estamos satisfeitos com a terceirização das crianças filhos da trabalho então não coloque um filho no mundo se você não está disposto a dar tempo de qualidade a ele e eu posso falar isso porque eu abri mão de um emprego de um concurso que eu fiz porque eu ficava de segunda a sexta-feira viajando chegava em casa no sábado esgotado e eu tinha um sábado e um domingo apenas e quando eu pedi demissão o pessoal na Petrobras falou assim pra mim nossa mas você é louco por que você está pedindo demissão e eu expliquei os motivos e uma pessoa que já tinha muito tempo lá falou assim olha eu quero lhe dar os parabéns porque eu tenho uma filha de 19 e outra de 20 anos e eu não as vi crescer trabalhando nesse 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 ritmo louco frenético o que não é crime mas assim me deixe ter a oportunidade de querer ganhar menos de querer apertar meu padrão de vida reduzir meu padrão de vida pra ficar com meus filhos qual é o crime que há isso eu não quero terceirizar a minha a minha filha e o meu filho eu não quero terceirizar essa educação e ninguém precisa se preocupar sabe doutor Elisante porque assim só vão praticar educação domiciliar os pais que estão prontos pra isso na verdade a maioria dos pais não está interessado eles estão interessados é que o filho passe o dia inteiro dentro da escola o que eu acho um contrassenso que o Remy falou aqui mas eu queria dizer isso nós queremos então o direito de exercer o nosso dever de educar nossos filhos era isso senhor Sérgio Carvalho boa tarde a todos eu sou de Vila Velha do Espírito Santo também estou passando pela mesma situação que o nosso companheiro Gilmar ali passou eu fui denunciado pelo Conselho Tutelar com um abandono intelectual tive que encarar a Delegacia da Infância e da Juventude foi cinco horas de processo eu, minha esposa e meus filhos fomos tratados como marginais como infratores de mais baixo crime feito com a criança tivemos em um ambiente muito desagradado lá onde chegava casos de estupros de abandono mesmo de família e isso nos trouxe muito temor no início disso tudo que estava acontecendo aí logo depois fomos conduzidos para o fórum passamos pelo promotor e ele deu sequência ao processo depois fomos também ouvidos pela Secretaria da Educação aonde também avaliou nosso caso também fomos pressionados lá e nosso caso está em aguardo de julgamento de qual sentença que vai ser dada isso tudo tem trazido muita pressão mas ao mesmo tempo coragem porque é uma atitude que eu vejo aqui hoje em meio de tantas pessoas irrevogável eu creio que é um direito nosso de dar educação para nossos filhos de dar o melhor para nossos filhos e a educação domiciliar eu vejo hoje assim que é um ato de coragem é muito mais a gente tem que ter muito mais coragem para tirar os nossos filhos da escola do que para colocá-los na escola porque colocar na escola eu vejo que é uma atitude de de comodidade de você transferir algo que é seu para fazer e eu vejo também que o ensino domiciliar ele resgata algo na família que foi perdido é mãe em tempo integral dentro de casa é pais realmente assumindo seu papel de paternidade de tutor da casa então isso daí é algo que nós precisamos tocar para frente mas precisamos também da legislação aprovando essa essa luta que estamos nela aqui sabemos que não estamos sozinhos esse momento está sendo muito oportuno e muito válido para nós era só isso obrigado como que é o nome dele? é Gilmar? Gilmar? Sérgio eu queria fazer uma pergunta para você quem fez a denúncia que vieram conversar comigo aqui e não prestei atenção só saber quem que denunciou eu creio que a denúncia partiu de alguns vizinhos para o conselho tutelar e que abordaram a nossa casa nos tratando assim com uma situação bem constrangedora porque eu li alguns casos e até conversando com o Ricardo e até alguns membros da família que fazem essa denúncia e aí cara se a tua família não está a favor de você para que você vai ter uma família entendeu se a tua família não confia em você como capaz é uma situação bem mais complexa mas fico feliz que não foi a tua família porque aí aí é difícil só isso doutora só uma fala sobre isso na maioria dos casos 90% dos casos é a família que denuncia mas muito mais por ignorância a respeito do assunto e por ter uma cabeça escolarizada não se admite na nossa sociedade que se possa educar um filho fora você que é pai mãe sabe você encontra uma pessoa na rua e ela pergunta e as crianças como é que estão? como é que elas estão na escola? então está no imaginário coletivo das pessoas essa questão só vale esclarecer que é a família ampliada doutora não é a família nuclear ok? senhoras e senhores nós estamos aqui com muitas manifestações do pessoal do E-Democracia do Webcamp Hernani Moraes Beck Márcio Barros eu vou falar vou ler o que eles estão dizendo mas daqui a um instante porque nós precisamos abrir um parênteses porque a ordem do dia começa daqui a pouco senão nós não conseguimos deliberar e nós temos dois requerimentos aqui desta comissão para audiências públicas e nós precisamos despachar esses documentos ou votar esses requerimentos então eu vou pedir ao deputado Lauber que assuma porque o primeiro requerimento é meu e o segundo é seu nós fazemos uma tabelinha aqui uma questão de cinco minutos e resolvemos isso porque se começar a ordem do dia nós não podemos deliberar nada na comissão item 1 da pauta a sugestão número 71 de 2013 da SOS Segurança da Vida que sugere a realização do quinto seminário Guardas Municipais Segurança Pública com a finalidade de avaliar as necessidades legislativas em relação ao tema e debater as principais proposições de implementação no Congresso Nacional que dizem respeito a essas instituições e seus integrantes relatou o deputado Lincoln Portela pela aprovação na forma do requerimento que apresenta para encaminhar o requerimento concedo a palavra ao deputado Lincoln Portela relator da sugestão Sr. Presidente Srs. e Srs. Srs. quero registrar ou melhor trata-se de uma sugestão da realização do quinto seminário Nacional das Guardas Municipais de Segurança Pública formulado pela ONG SOS Segurança da Vida O objetivo do referido requerimento é promover uma ampla discussão a respeito da importância das Guardas Municipais para a Segurança Pública no Brasil bem como das suas atribuições e competências propiciando condições para que as matérias legislativas que versem sobre esse tema sejam apreciadas nesta Casa favorável como relator Em votação o parecer do relator aqueles que concordam com o parecer permanecem como se encontram aprovado o parecer informo que o quinto seminário Guardas Municipais de Segurança Pública vai ser realizado no próximo dia 3 de julho no auditório Nereu Ramos extrapauta sobre a mesa requerimento deputado Glauber Braga que requer a inclusão do requerimento número 70 de 2013 na ordem do dia da presente reunião Vossa Excelência tem a palavra como relator Obrigado Presidente nos termos do artigo 255 ouvido a comissão eu peço a realização de uma audiência pública para fazer um balanço e indicar perspectiva das agências reguladoras federais no Brasil para o debate a gente indica os senhores Cláudio Xavier da Silva da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC Clebe Ferreira Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS Marcos Tovalar Agência Nacional de Cinema ANSINE Rafael dos Santos Agência Nacional de Cinema também ANSINE para essa proposição e para a realização de audiência pública peço o apoio de Vossa Excelência para que a gente possa em breve realizar essa importante audiência de avaliação desse importante objetivo que são as agências de regulador em votação a inclusão da matéria extra-pauta os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado agora em votação o requerimento do senhor Glauber Braga os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado Bem, voltando a nossa audiência pública quero lembrar-lhes que é preciso que no final desta reunião nós nos dirijamos às galerias do plenário porque isso é muito importante a casa está cheia teremos votações nominais então é importante a presença de vocês é muito importante então terminada a reunião nós estaremos em plenário para uma mobilização 16h30 Hernani Moraes fala para todos interessante eu não sabia que estávamos com voz tão ativa na discussão mais uma vez a comissão legal gostei da leitura de estar sendo escrito aqui o beck Márcio Barros legal ou não Hernani fiquei realmente surpreso Márcio Barros fala para a comissão de legislação participativa achei legal isso mesmo morando longe senti valorizada a minha cidadania obrigado Estelho Falcão 1 mais uma vez 81 afirmo que sou a favor da educação domiciliar meu filho ainda não está na idade escolar mas diante da pressão do sistema econômico eu e minha companheira fomos pressionados a colocar o nosso filho na creche foram duas tentativas muito desgastantes nosso filho de apenas um ano sofreu muito e começamos a refletir sobre os danos que o modelo escolar estava causando infelizmente o sistema não dá condições para que os pais eduquem seus filhos e nos pressionam a terceirizar não só a educação mas também os cuidados básicos não sei o que será dessa sociedade em que essas crianças não tenham afeto e a atenção dos seus pais de ego urbano essa iniciativa é muito importante para uma conscientização da sociedade e das autoridades que existe um questionamento está sendo levantado um tema de extrema importância para a boa formação do indivíduo e que pode participar de maneira útil ao seu meio estênio creio que o caminho não seja fiscalização pelo Estado Wesley Pequiri grande iniciativa dos parlamentares dessa casa incluindo o deputado Lincoln Portela ele se dirige a mim e eu passo a comissão de legislação participativa o Estado diz palavra de Flávio que tem condições e capacidade para ensinar nossos filhos sou funcionário do Estado no meu Estado 90% das escolas estão formadas e tomadas pela desorganização pelo descaso pela falta de segurança Jairo socialização é isto socialização isto é mito Lincoln se refere a mim depois Hernani Moraes mais uma vez pessoal infelizmente algum tipo de avaliação do Estado é indispensável Timothy Brenan no Brasil a socialização não é problema o brasileiro é culturalmente sociável Flávio o ensino domiciliar é importante o Estado tem todo o direito de acompanhar e estabelecer regras mas não pode negar esse direito aos pais o Hernani Moraes também faz uma outra consideração Carlos Alberto Cardoso Lincoln estou acompanhando a audiência aqui em Lisboa fique feliz pelo evento e pela qualidade do que está sendo tratado Flávio fala reservadamente para a comissão de legislação participativa o Brasil é um país livre um país onde podemos participar de um momento como esse quero parabenizar a comissão por tudo Luana Machado estamos no meio em que os pais enviam seus filhos à escola com um ano de idade para se livrar deles quando pais praticamente imploram para poder cuidar de seus filhos são vistos como ilegais quando na realidade estão tendo uma atitude muito nobre o Hernani Moraes mais uma vez fala das crianças em plenário Márcio Barros a lei brasileira sobre educação domiciliar assemelha-se à lei nazista promulgada por Hitler em 1938 que proibia o ensino em casa pelos pais a Luana a obrigatoriedade de colocar os filhos na escola não tem reduzido o tempo de delinquentes o Hernani o Flávio também fazem novas considerações Rogelio Miliolli o maior inimigo da educação domiciliar é o preconceito Roselma Maria Matos Benjamin meus dois filhos estão querendo muito estudar em casa mas preciso de um amparo por lei não quero ser acusada de negligente no intelecto dos meus filhos Diego Urbano emocionalmente emocionante a palavra do Ricardo muito bem parabéns a vocês que participam conosco todo o Brasil e o mundo está participando dessa audiência pública Sérgio Carvalho já se manifestou já o queijo Sérgio Murilo educado em casa manifestação Sérgio Murilo quero agradecer primeiro a comissão por essa oportunidade de eu estar aqui representando minha família lá em Vila Velha como meu pai explicou a gente foi denunciado pela pelo Ministério Público lá de Vila Velha e foi muito difícil quando eu fui lá para a delegacia infantil que eu vi crianças lá que faziam coisas horríveis e eu no meio sendo acusada aí eu fiquei tremendo o tempo todo em frente ao delegado e uma coisa que todo mundo bate que eu acho que isso é vou até usar uma uma frase crítica e verdadeira é que a socialização na escola não tinha socialização na escola antes de ir para a escola meus pais falavam você não pode ficar com tal pessoa com outra tal com outra tal eu respeitava como a professora falou tem que respeitar e é um direito de um cristão respeitar uma pessoa mas nós devemos a cada momento botar a nossa fé então o que que acontecia naquele momento ali eu não podia ficar com tais pessoas porque faziam coisas erradas eu vi exemplos de crianças fazendo coisas erradas que eu no meio que eu convivo não fazem que exemplos eu estaria tendo para ser um adulto formado diante de Deus principalmente diante de uma população como eu conseguiria viver isso como eu teria um estudo se a aula era de 50 minutos 20 minutos eu ia ficando só chamando a atenção eu não tinha estudo ali eu aprendi em casa eu tinha que estudar totalmente de novo eu não tinha estudo o estudo em casa para mim foi uma salvação e eu quero que cada família que luta hoje consiga viver o que que eu vivo hoje é só isso obrigado Sr. Sérgio Sr. Sérgio Murilo Sr. Sérgio Murilo quantos anos vossa senhoria tem? tenho 13 anos vossa senhoria sabe ler e escrever? sei e até fazer conta vossa senhoria está abandonada intelectualmente? não senhor moralmente? não eticamente? não prossiga sua vida educado em casa Rafael Moraes sou eu tenho tenho 18 anos fui estudei na escola eu queria só reforçar um ponto que o Sérgio falou de que chegava na escola 7 da manhã e já havia um colega as meus que estavam tinham acabado de usar drogas 7 da manhã eu sempre fui uma pessoa autodidata com o tempo na escola eu fui perdendo isso a escola ao invés de me beneficiar foi assim acabando comigo entre aspas digamos assim e aqui a gente não está falando mal da escola a gente só quer ter o direito de poder ser educado em casa eu digo que pra mim foi muito melhor ser educado em casa eu vejo minhas irmãs que também fazem ensino familiar é bem melhor pra elas serem educadas em casa a gente pode focar naquilo como o Ricardo falou naquilo que a gente é bom e eu queria só ressaltar uma fala que o Fábio falou que pra mim foi assim muito boa ele disse que a gente não não é socializado porque o pessoal sempre fala desse tema de socialização que você que você sai da escola você não faz amizades edital, socialização você fala quando você pega quem estudou em casa quem tem esse ensino familiar é muito mais fácil você relacionar com as outras pessoas geralmente as pessoas que estudam em casa são muito mais fáceis de se relacionar aquilo que ele falou sobre a questão de que você fala pra uma pessoa que ela aprende a nadar na escola ou em casa não, ela aprende a nadar é o que? é na água a gente socializa onde? no meio da sociedade mesmo é só isso que eu queria falar muito bem senhor Rafael Moraes vossa senhoria está se preparando para o vestibular? concurso estou entrando concurso ok concurso para? bombeiro saiu registrado ontem parece que eu fui aprovado quero dizer a vossa senhoria que eu tive que me deslocar aqui uma dezena de vezes porque aqui ao lado estava sendo instalada a PEC 339 que dá o adicional noturno para os policiais militares e para os bombeiros eu serei o presidente fui empossado agora como presidente daquela comissão espero que vossa senhoria já chegue como alguém da segurança pública já com a adicional noturno muito bem me traduz isso aqui é Memélia 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 Moreira jornalista onde está a jornalista Memélia Moreira gostaríamos que a nobre jornalista usasse o microfone apertasse o botãozinho aí que consegue falar eu não tenho intimidade com o assunto embora tenha praticado meio a meio educação familiar quer dizer formação familiar educação formal eu sou jornalista cobrir aposentado agora porque tenho 65 anos cobrir o congresso e cobrir o congresso com respeito nem parece está que nem eu tudo bem isso aí é porque não sou responsável eu tenho duas filhas uma é procuradora a outra é professora da Universidade de Maria professora de antropologia doutorada em Paris agora em setembro e eu não vi eu não consegui ver na fala do pedagogo Fábio Estopa e na fala do Alexandre Magno que é diretor jurídico eu não vi eu não consegui ver contradição entre educação familiar e formal porque praticando praticar as duas evidentemente tive muitas brigas eu optei por uma escola de freiras mas a primeira coisa que eu fiz foi ir à escola de freiras e dizer eu não quero que minhas filhas aprendam a noção de pecado não quero hipótese alguma então foi uma longa batalha mas eu ganhei a batalha minhas filhas não tinham aula de religião onde se falava de pecado e a educação eu acho que minhas filhas são muito informadas são donos das próprias vidas mas acho que educação primeiro é é casa mas eu quero isso aí é um ponto pacífico para mim o que me preocupa não são casos específicos como o meu ou como um de outro o que me preocupa são milhões de brasileiros que todo dia tem que pegar um ônibus por exemplo numa cidade como São Paulo leva duas horas para trabalhar duas horas de ônibus de ida duas horas de volta passam de fora que tipo de educação familiar se pode dar uma criança numa megalópolis ou se ela de capitalismo você tem que trabalhar alucinadamente para ter o mínimo que tipo de educação familiar se pode dar isso universalizar essa educação familiar é universalizar porque essa coisa de que tem que ter educação familiar para mim é um ponto pacífico é só votar em lei isso aí a gente briga e põe na lei agora como universalizar uma educação porque às vezes terceirizar uma criança é a única saída para ter o mínimo então eu não vejo contradição entre educação familiar e educação formal nenhuma eu acho que uma complementa a outra e acho que a gente o que a gente tem que batalhar com vocês principalmente porque eu entrei aqui porque me interessou fiquei porque me interessei pelo assunto embora nunca tenha sido especialista em nada sou jornalista é como universalizar a educação familiar é isso não é é botar na lei nessa lei que vão fazer eu tenho certeza que o deputado Lincoln Portela vai já ter projeto eu não sei eu moro fora do Brasil então eu queria saber como universalizar como porque não é obrigar o pai é como dar condições aos pais para que eles tenham possibilidade de complementar a educação formal essa é a minha questão queria que as pessoas que eu referia aí respondessem Ricardo memélia não é isso é ok bom a universalização ou a universalização dessa educação domiciliar na verdade ela não pode acontecer da noite para o dia assim como a educação domiciliar é um processo que está se instalando a universalização dessa educação também na verdade eu nem sei de responder se ela é possível mas em ela acontecendo ela será um processo porque inclusive quando foi colocado aqui é muito importante a gente entender nós queremos a supervisão nós não estamos pedindo para fazer algo é e aleatório a regulamentação ao governo nós queremos a supervisão sim desde que ela seja justa que meu filho seja avaliado da mesma forma que um aluno da escola da escola convencional minha filha agora com 15 anos ela já está no terceiro ano fora da escola ela fez os exames para concluir o ensino fundamental foi aprovada em todas as provas assim como os filhos de vários vários pais que estão aqui que eu tenho conhecimento então a avaliação que ela fez é a mesma avaliação que o MEC propõe para os os demais filhos então assim eu não acredito respondendo a sua pergunta e linkando com o que eu falei que essa universalização ela deva acontecer não a curto prazo ela é importante mas a gente tem que entender o seguinte que cada família tem a sua realidade a escola ela pode ser o governo pode elaborar uma série de normas e regulamentar a escola mesmo num país grande como o nosso mas dentro da casa da família isso é impossível cada família tem a sua rotina o seu jeito de ver as coisas sua leitura de mundo isso é muito particular o que eu penso que é importante são as avaliações e isso pode ser feito tranquilamente desde que seja justa como é justo em Portugal que em Portugal tem algo que eles chamam de ensino doméstico onde você pode até matricular os filhos na escola e seu filho só vai fazer as provas como é no Chile onde inclusive o governo fornece material e se vocês não sabiam por exemplo na Rússia o governo paga as famílias para fazer a educação domiciliar porque ele entende que ele economiza em transporte escolar em merenda escolar então assim a gente quer supervisão sim quando eu oriento aos pais a abrirem a casa para o conselheiro tutelar para o promotor público e muitos que tem ido pessoas sérias tem ficado encantado com o ambiente que eles encontram nas casas se a gente tivesse tempo cada família aqui poderia testemunhar e eu estou falando por conhecimento de causa porque eu visitei a casa da maioria dessas pessoas aqui eu sei que assim esse aspecto estaria resolvido então universalizar isso é uma coisa que eu acho que é uma discussão que a gente pode entender agora a gente de fato precisa regulamentar é isso obrigado Ricardo a Érica às 17h52 faz uma consideração interessante cuidado com o preconceito inverso meus filhos vão para a escola e não é para me livrar deles eles têm educação na escola e acompanhamento familiar deixando bem claro eu tenho sempre falado eu sou como mediador presidente da comissão e ao mesmo tempo autor do projeto então não tem jeito de falar de deixar de falar em favor do projeto a nossa luta não é contra a escola é em favor da educação do bicicleta porque se nós colocarmos um debate aqui contra a escola nós teremos uma perda de tempo que vocês nem imaginam e não chegaremos a lugar nenhum porque a discussão é propositiva eu como parlamentar de quatro mandatos eu tenho quatro mandatos estou aqui há 14 anos e meio 22 anos de militância política secretário municipal eu quero dizer a vocês nós temos que ser propositivos podemos sim até fazer as nossas críticas porque nós temos liberdade de expressão e ninguém vai poder tirar de nós a nossa liberdade de expressão estamos um país no estado democrático de direito mas sempre lembrando somos propositivos que a modalidade educação domiciliar seja implantada no Brasil como já foi implantada em 62 países e outros países como o Brasil nós estamos enfrentando as mesmas lutas que eles porque há outros países que querem a legalização também que já praticam a educação domiciliar isso deve estar acontecendo pelo menos em mais de 40 países do mundo a mesma luta que nós temos aqui e espero que ensaiamos vencedores disso porque os pais merecem porque os filhos merecem porque a família merece porque o estado brasileiro merece o Márcio Barros terminando agradece essa oportunidade de participar desse momento democrático no país o Stênio muito boa falou sobre a fala do garoto o Hernani Moraes que menino sabido e a mamãe Fernanda Carvalho responde para todos é meu filho muito bem Caio Fernandes nosso objetivo não é acabar com a escola mas ter a oportunidade de um ensino melhor a Fernanda responde para a Erika meus filhos são presentes de Deus e quero a cada dia dedicar minha vida na formação deles Luiz para terminar a partir de onde assistir respeito mas discordo totalmente crenças religiosas diferentes e problemas relacionados a drogas ou violência são argumentos insuficientes para justificar essa forma de ensino é o que eu estou dizendo os firmes propositivos não geram esse tipo de discussão podemos criticar sim podemos criticar hoje 53% das escolas pesquisadas em uma capital brasileira disse que a dois quarteirões delas tem um ponto de drogas eu conheço professoras do ensino básico que tem que negociar com traficantes é um negócio difícil eu conheço professoras que se virarem de costas receberão uma tijolada na nuca eu conheço casos inclusive passados em televisão em que sexo explícito acontece dentro das salas de aula mas a nossa discussão não é essa a nossa discussão é uma modalidade de ensino para terminar que seja boa para todos e somente poderão aplicar essa modalidade de ensino aqueles que tem competência para isso não é implantação de uma lei que vai obrigar as pessoas a isso mas é a oportunidade é oportunizar aqueles pais que tem expertise competência para educar os seus filhos e dedicação com a avaliação do Estado essa é a proposta respondidas todas as questões passam as considerações finais tanto a chebela quanto a ricardo educador e pedagogo fabio chebela quanto a ricardo e n dias diretor de relações institucionais da net nossa palavra ao ricardo para considerações finais bom eu só queria dizer a vocês aos pais da minha gratidão estou muito feliz do esforço de todos porque precisamos construir juntos essa história e eu creio que nós estamos aqui abrindo uma picada no mato espero que venha alguém atrás de nós com uma retroescavadeira e abra uma estrada e depois alguém apavimente para que a gente possa permitir que muitas famílias deslizem tranquilamente por essa estrada chamada educação domiciliar não estamos falando de algo que a gente ouviu falar mas de algo que a gente tem feito e com bons resultados não estamos contra a escola como o Lincoln falou estamos a favor de exercer o nosso dever de educar nossos filhos e queremos fazer isso no seio da família não necessariamente em casa mas no seio da família eu gostaria só de encerrar trazendo uma reflexão não necessariamente sobre a educação domiciliar mas sobre a educação como um todo e eu aproveito para jogar isso para vocês que são pais que ensinam em casa e para qualquer pai que tenha filhos na escola também que é qual é o tipo de educação que nós queremos em qualquer aspecto seja em casa na escola em qualquer situação qual é o tipo de educação que nós queremos e qual é o objetivo da nossa educação porque a educação domiciliar ou escolar é uma escolha a gente não quer ser obrigado a mandar nossos filhos para a escola mas também não queremos ser obrigados a ensinar eles em casa nós queremos opção nós queremos pluralidade de opiniões pluralidade de ideias mas que tipo de educação que a gente quer o que que a gente quer educar nós queremos uma educação que focalize em cérebros ou em corações porque eu tenho visto principalmente nos últimos meses o quanto que um foco exagerado no intelecto é um problema em qualquer área da nossa vida intelectualizar demais é um problema porque nós acabamos sabendo muito mas nos tornamos menos humanos porque nos tornamos sem coração e seja educar na escola seja educar em casa ou qualquer outra forma de educação que possa vir a surgir eu creio que a gente tem que sempre estar refletindo sobre isso sobre o equilíbrio sobre nós termos uma educação integral não no sentido de tempo integral mas de um ser humano integral que não somente pensa mas que também sente o mundo é movido na minha opinião pelo menos sei que muita gente pode discordar mas o mundo é movido quando os corações batem e não quando as mentes pensam obrigado eu quero concluir dizendo trabalho na área da segurança pública dando dados que tenho falado aqui em plenário o Brasil está em guerra civil nós hoje somos o sexto país mais violento do mundo para vocês terem uma ideia o Brasil é o centésimo quadragésimo segundo terceiro país mais corrupto do mundo 140 países mais corruptos do que o Brasil e nós enfatizamos muito contra a corrupção com total razão com total razão mas há 140 países mais corruptos do que o nosso porém de todos os países do mundo o Brasil é o sexto o Brasil é o quarto país em 98 países pesquisados que mais assassina jovens até 19 anos perdemos para Colômbia El Salvador e Trinidad Tobago 140 pessoas no mínimo são assassinadas por dia no Brasil e aproximadamente 160 morrem no trânsito uma boate quis uma boate quis todos os dias exterminada no Brasil a população ou o grupo estava na boate no mínimo 250 pessoas por dia podendo chegar a 300 a 300 pessoas uma em cada quatro mulheres brasileiras é espancada 10 mulheres são assassinadas diariamente pelos seus cônjuges nos últimos 30 anos 1 milhão e 100 mil pessoas foram assassinadas no Brasil fora os desaparecidos essa é a nossa situação que a violência não canteia os nossos lares e eu bem sei que vocês que aqui se encontram e muitos de vocês que nos assistem agora pelo Web Democracia pelo Web Camp por certo não praticam a violência contra si mesmos contra suas famílias contra sua sociedade eu sei que esse povo que aqui está até esse horário irá para as suas casas essas pessoas irão para as suas casas e continuarão vivendo pacificamente ordeiramente às vezes sendo violentados porque direitos humanos precisam olhar para os pais direitos humanos precisam olhar para a educação domiciliar somos minorias fazemos parte das minorias somos minoria e direitos humanos precisam atentar para isso teriam uma audiência com Maria do Rosário secretária nacional de direitos humanos sobre o dia da menina uma matéria que inclusive foi criticada um dia desses por um órgão de televisão por desconhecimento de que as meninas estão se casando cedo demais ou estão sendo entregues aos homens cedo demais como no Jequitinhonha por exemplo em Minas Gerais como no Amazonas como no Pará com nove anos dez anos de idade por cinco dez reais para dar dinheiro aos pais então nós queremos estabelecer o dia da menina e vou aproveitar a ocasião e falar também para a ministra como já falei com o ministro da educação como já falei com o subprocurador da república na área da educação como já falei com o ministro Ari Parjandia que na época era o presidente do STJ precisamos regulamentar a educação domiciliar parabéns a todos vocês gostaria que ordeiramente fôssemos ao plenário sem pressa queria que as pessoas nos vissem e que vocês voltem em paz voltem em paz para os lares de vocês por uma cultura de paz no nosso país informo que o conteúdo dessa audiência será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora do evento www.câmara.leg.br nada mais havendo a tratar encerro o presente evento antes convidando todos os presentes para a audiência pública que será realizada por esta comissão de legislação participativa em conjunto com o grupo de trabalho questão das terras indígenas destinada a debater as medidas legislativas que possibilitem indenização a detentores de títulos de terra expedidos de títulos de terra expedidos pelo poder público sobre áreas indígenas a realizar-se no próximo dia 18 de junho terça-feira às 14h plenário a confirmar nesta Câmara dos Deputados muito obrigado